Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta 22ª reunião plenária da 18ª Legislatura, 1 de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2024, 5ª reunião plenária ordinária da 18ª Legislatura, 14ª reunião plenária da 1ª Sessão Legislativa 2021, 5ª reunião plenária ordinária da 1ª Sessão Legislativa, 5 de abril, segunda-feira, 3 horas e 4 minutos. Depois de muito tempo, pessoal, estamos retornando aos horários normais, também nos dias ordinários, no rito ordinário. Daqui a pouco a gente já está retomando as atividades plenas e em totalidade aqui, normal. Peço para o vereador Gil Krug, secretário da mesa, que faça a leitura da Agenda Legislativa. Expediente, leitura e votação das atas das reuniões plenárias número 12, 13 e 14. Primeiro, coloco em votação a dispensa da leitura das atas. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura das atas. Dois, coloco em discussão as atas. Os vereadores que desejam discutir as atas que se manifestem. Três, coloco em votação as atas. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovadas as atas das reuniões plenárias número 12, 13 e 14. Comunicação e convites do Poder Executivo Municipal em resposta a diversas proposições. Proposições. Proposições do total de 55. Obrigado, vereador Gil. Hoje teremos o grande expediente do nosso amigo, vereador Alberi Grando, que por algumas vezes foi prorrogado, prorrogado e hoje chegou o dia. Vereador Alberi Grando dispõe de 30 minutos. Meu caro presidente, componentes da nossa mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que nos assiste aqui, em casa, através da TV Câmara ou através das redes sociais. De fato, o presidente, nós protelamos um pouco, mas eu acho que de maneira acertada, já que a gente estava trabalhando não intensamente. Voltamos agora, esperamos que isso seja permanente. Vou pedir, então, que o Miquéias coloque na telão, que eu vou me basear, isso é um cacuete de professor que eu tenho, eu tenho que ter alguma coisa de me basear para procurar não errar tanto. Então, vamos ver. Bom, o grande expediente, que está lá no artigo 111, parágrafo 1, 2, 3, do nosso procedimento interno, e diz que é um espaço que o vereador fala sobre um tema de sua livre escolha por 30 minutos. Eu quero lembrar, professora vereadora, que vocês sabem exatamente que isso é assim. Mas muita gente em casa, Valéria, vereadora Valéria, certamente não sabe. Então, por isso, a gente explica que esse espaço o vereador assume para falar alguma coisa. Ele faz relatório de atuação, que ele fez durante o tempo que está aqui na Câmara de Vereadores, ele pode prestar contas. Vereador Candeia, você pode fazer isso, ele pode definir sua posição ideológica, acho que isso é muito interessante, nós sabemos que todos têm que ter uma ideologia aqui. Isso aqui é uma casa política, nós precisamos nos mostrar a nossa cara, dar a cara para bater com isso. Contaram a história, e aí eu cumprimento a vereadora Ada, que fez, de fato, o primeiro grande estudante, falando justamente dessa questão, da história dela aqui em Passo Tundo, e o que pretende fazer aqui também, eu leio muito bem, os cumprimentos à vereadora Ada. Temos informativos, conforme o seu conhecimento, alguém pode achar, o vereador Trindade, que é interessante, passar alguma informação para os vereadores e para o nosso público que assiste a gente em casa. E etc também, também tem o etc, com certeza. Bom, eu sempre escolhi, nos vários grandes pedintes que eu fiz, afinal de contas, não é a primeira vez que estou aqui, alguma coisa que informasse a nossa comunidade. Com base na minha profissão, no meu conhecimento, meus 46 anos de médico, já tem isso, pode não parecer, mas tem. Parece que, não é? Como eu falei, eu dava aula na Faculdade de Medicina, então peguei uns cacuetes de professor e quero continuar, professora Regina, nossa vereadora. Eu já falei sobre cooperativismo, sobre escotismo, segurança do trânsito, ONG, leis municipais obsoletas, tem muitas aqui, tem que ser tiradas, não tem que fazer uma comissão fazer isso aí. Já falei em defesa dos animais aqui, bastante, me criticaram até, de defender mais as pessoas do que os animais, mas tem que defender também, dos portadores de deficiência etc. Estude isso aí. Hoje quero falar um pouco sobre um assunto muito falado e pouco conhecido, que é a epidemia do coronavírus. Não podia ser outro. O vereador Tchekinho, não podia ser outro. E já peço desculpa a quem conhece o tema. Até permite, se alguém quiser dormir, pode dormir, não tem problema. Mas vou falar alguma coisa, dar a minha opinião, e já declaro que não tem nenhum conflito de interesse em falar isso, não e só serviço de nenhuma ideologia, crítica, e muito mesmo interesse financeiro em falar isso. Está bem claro isso aí. Tenho a minha opinião muito bem definida sobre tudo isso aí. Mas não é o momento de externar esse meu pensamento. Estou passando informações para que cada um que está nos assistindo faça, tire as suas conclusões. Nós temos alguns agentes invasores. Nós somos invadidos por algumas coisas que nos causam doenças. Temos bactérias, temos parasitas, temos vírus, alguém vai dizer, mas eu tenho tudo isso aí, mas eu vou repetir. E temos eticeto também. Um simples experimento, um cortocontose, um pedaço de pau, uma faca, é um agente invasor. Mas não vem o caso aqui, estou falando desses três aí. bactérias, é um ser vivo, que multiplica, causando uma infecção. Uma amidalite, uma pneumonia, uma cíntese, é uma bactéria que faz. E causa uma infecção no organismo. Tratamento, tem cura hoje. Totalmente cura. Existem algumas infecções, algumas bactérias, que são muito resistentes. Quando não são resistentes, vão encontrar o isolamento, lá praticamente no porão, é necessário que seja assim, onde tem algumas bactérias, alguns pacientes com infecções intratáveis, ou tratados, muito desistentes, resistentes a qualquer antibiótico, existe. Isso existe. Mas, de maneira geral, a partir desse sujeito, chamado Fleming, em 1928, descobriu-se o antibiótico, e a partir dessas coisas melhoraram tudo. Antes do Fleming, antes de 1928, qualquer unha encravada que infectasse, estava sujeito a morrer. Porque a bactéria se multiplica, se expande, invade a circulação e causa uma doença mais grave. Aí nós temos os parasitas, no intestino, todo mundo sabe, a giardia, a lombriga, a secundária. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que era muito comum o verme, a lombriga, era muito comum. Eu cheguei a pegar paciente que saía lombriga pelo nariz. Olha que absurdo. O habitat normal da lombriga, o áscaris, é o intestino. Mas tinha tanto nessa criança que ele foi subindo, foi subindo, e saiu pela onda de cima. Isso acontece. Na pele nós temos a sarna, a piolha, o pulga, são parasitas, então, tratamento, tem cura. Nós temos excelentes, hoje, vermífagos, o vermicidas e excelentes antiparasitários. Pura, fácil, sem tapo nenhum. Aí vem o vírus, que é o que nós vamos conversar um pouco com vocês hoje. Clipe, não faz muito tempo se dizia isso, é só uma verminose, é fácil de resolver, não é, virador índio? É uma verminose, então é fácil de resolver. meningite, muita gente pegou uma meningite viral, com consequências, às vezes, graves até. Pneumonia, AIDS, AIDS é um vírus também. Herpes, aquele herpezinho que dá na boca, no lábio, é um vírus que está ali. Ele está ali. O HN1, aquela gripe que passou em 2009, aqui em Passafundo, que deu uma epidemia também, ali não foi pandemia, porque não foi no mundo todo, mas foi uma epidemia regional. E, finalmente, o Covid que surgiu agora aqui na nossa casa. Tratamento difícil, pouco resultado. O vírus, ele praticamente não dá bola para ninguém. Para ninguém, que eu digo em termos de tratamento, em termos de medicamento. Está aí ele. Aí a fotografia dele. Ao menos me contaram que essa é a fotografia dele. ele tem o nome de Corona, porque ele tem uma coroa em volta dele, por isso tem esse nome. Dizem que ele é parecido com isso aí. Acredite vocês. O coronavírus, ele é conhecido desde 1960. Então, não se pense que ele surgiu agora, que foi alguém que nos mandou como alguém tenta dizer para nós. Ah, foi a China que mandou para nós. que já estava no mundo desde os anos 60. Se for os chineses que inventaram ele, não sei. De qualquer maneira, ele não é tão novinho assim, ele é muito antigo. Eles causam infecções humanas, em animais também. Ele aparece em qualquer lugar do mundo, parece. não tem preconceito nenhum com raça, cor, estado emocional, estado civil, questões sociais, ele não escolhe. Para ele, qualquer um é qualquer um, verdadeira, não tem preconceito nenhum em civil. Em 2002, surgiu o coronavírus no mundo todo. Foram 8 mil infectados e 800 mortes. Pouco, muito pouco. Foi controlado em 2003. Acabou praticamente não existindo mais. Em 2012, surge um outro no Oriente Médio, que em 2013 foi também nivelado, foi controlado. Em dezembro de 2019, surge esse outro agora, chamado 2019, cuidado esse nome, N, COV, que deram o apelido de COVID. De novo, porque lembro, ele surgiu em dezembro de 2019. Ele tem muita semelhança com aquele 2002, que foi controlado em 2013, ele foi controlado. Esse, já faz mais de um ano e ele não está sendo controlado por enquanto. A esperança é que fique sendo controlado. Tem um agente infectoso, portanto, causa uma infecção, infecção viral. ele é muito pequeno, ele vive dentro da célula, os organismos são departamentos, são tecidos, cada tecido é composto por células. E a célula recebe esse vítima, ele gosta de entrar na célula. Diferente de bactérias e parasitas, que eu mostrei antes, ele é imune, ele não responde a qualquer medicamento, ele não dá bola. pode dar o que quiser para ele, que por enquanto ele não está dando bola para isso aí. Felizmente, a letalidade é pequena. Quer dizer, ele não mata muita gente, não mata facilmente. Tanto é que o percentual de mortalidade gira em torno de 2,5% a 3%. Mas, ele tem uma capacidade muito grande de contágio. Ele se contamina muito facilmente. uma espirrada perto da pessoa, Rufa, pode transmitir o vírus. Ele se propaga muito facilmente. Ontem era uma coisa, hoje é outra, amanhã pode ser tudo bem diferente do que eu estou falando para você. Por enquanto, é isso aí que você tem. E qual é a situação atual do Covid-19? Qual é a situação atual? Isso aí, eu tirei do jornal, lá em março de 2020, no início. Veja que, veja que, o Brasil nem consta isso. Eram 39 mil e alguma coisa de casos no mundo, com 13.809 mortes. Lá em março. Olha aqui, olha depois, agora, isso aqui, esse jornal é de hoje, nós temos no mundo 130 milhões de casos. Com 2.800.000 mortes. Olha a diferença em um ano que aconteceu. E ali já, eu aproveitei para colocar a vacinação, que a vacinação é, de fato, o único tratamento que resolve, de fato, esse quando o Covid. Então, Israel está com 55% da sua população vacinada, Emirados Águia com 2, Chile com 20, vai descendo, Estados Unidos está com 17,9, aliás, o índice aqui de passando, Sérvia, País de Gales, Marrocos, Umbria, Turquia, só se o Brasil não consegue, mas o Brasil já está um pouco menos que 8, eu vou tentar mostrar para vocês depois. Está aqui, no Brasil, nós temos hoje uma cobertura vacinal de 7,3. São dados de hoje. Aí inclui a primeira e a segunda dose. Isso dá, então, 15 milhões de pessoas que já receberam a primeira ou a segunda ou a primeira e a segunda. O Rio Grande do Sul tem 8,9, é 1,3 milhão de pessoas já protegidas pelo vírus, pela vacina. E passando, está com, faltou o passando lá, mas desculpe, por lá do erro, está passando lá, desculpe. São 44 mil pessoas em passando, dá um percentual de 17, alguma coisa, que já recebeu a primeira ou a segunda dose. Até passando, aqui estava com 13, isso aí foi da semana passada, houve um grande mutirão de vacinações, aproveitamos para agradecer os voluntários, inclusive, aqui da própria Câmara de Vereadores, assessores, que ajudaram a secretária Cristina a fazer esse tipo de vacinação, por isso que passando hoje está em primeiro lugar em termos de vacinação. É um trabalho da comunidade, dá mérito para isso, da comunidade, inclusive da Câmara de Vereadores. No Brasil, então, nós temos hoje 12 milhões, quase 13 milhões de infectados, de casos no Brasil. Aqui, provei do fantástico lá, são 11 milhões, 480 mil, quer dizer, eu já falei no outro que é quase 12 milhões, sendo que o total de mortes ali era 278, mas já passou, já está em 330 mil mortes no Brasil. Está aqui, 331, são 330 milhões, melhor, mil pessoas morreram já no Brasil em decorrência deste vírus. Como é que está meu tempo, presidente? Está, eu já passei da metade, está aqui, faltava só olhar para mim. no Rio Grande do Sul, então, são 860 mil casos. Ali é interessante que você colocou também quem se recuperou, porque isso é importante. Eu me lembro lá em 2009, eu era secretário da Saúde do Mundo e teve aquela epidemia do H1N1. E a menina que chegava da TV queria saber quantos morreram naquela noite, eu ver a dor aí. Mas quem sabe eu te digo quantos nós recuperamos e ver de quantos morreram. Aí ela me disse assim, isso não tem interesse nenhum para fins de imprensa, nós queremos saber quantos morreram. Mas então é interessante saber que dos 860 mil pessoas afetadas pelo vírus, 824 foram recuperadas. Aqui mortes, então, no Rio Grande do Sul, está em torno de 20 mil mortes, muito acima do que muita gente achou que ia acontecer, ela está aí. Aqui em Passo Fundo, especificamente, trazendo para Passo Fundo, então, são 407 óbitos em Passo Fundo e mais 333 da região, totalizando, então, 740. Mais Passo Fundo que interessa para nós são 407. Tratamento. Tratamento pro-Covid, ou pro-doente com Covid, é diferente, tratar uma doença é uma coisa, tratar o doente é outra coisa, é bem diferente, pode variar muito, varia. O estado profissional pode variar. Não existe tratamento específico, não tem nada, como eu falei, que mate o vírus. Por exemplo, falei antes do vírus, do herpes, que é um vírus. Quem tem o herpes na boca, sabe que não vai acabar com esse herpes, ele vai e volta. baixou a resistência da pessoa, emocioná-lo, físico, o bichinho aparece ali dando aquela feridinha. Ele tem benze, bota remedinho, e aranha. Mas não adianta, ele acaba voltando o bandido. Então, não tem tratamento, ele não dá peteca para ninguém. A AIDS, por exemplo, o primeiro caso de AIDS surgiu nos Estados Unidos em 1983. Desde então, se tenta pesquisar, se fazer uma pesquisa muito grande, o medicamento e não se consegue descobrir. O que existe hoje para tratar mede a AIDS, o coquetel, aquele que, digamos assim, ele dá uma atordoada no vírus, ele não deixa o vírus se multiplicar muito, mas não mata o vírus. Tanto também tem um assintomático, tem dor de cabeça, tem dor de cabeça, tem febre, tem febre para febre, e vai embora. Muitas pesquisas, mas nada conclusivo, e olha o que está se pesquisando, porque, imagina se alguém descobrir um medicamento que mata o COVID. Esse laboratório fica riquíssimo, eles já são ricos, fica muito mais ricos ainda. Bom, nós dividimos o tratamento da COVID em três fases. Isso aqui é uma ideia, tem gente que faz um pouco diferente, eu estou trazendo para vocês aquilo que eu conheço e aquilo que tem acompanhado os hospitais. A fase 1 são aqueles sintomas gripais, dor de garganta, dores musculares, um pouquinho de febre, um pouquinho de febre, mal-estar e tal. Dura de três a cinco dias os sintomas, quem já esteve aqui sabe. No décimo dia, normalmente, você vai os sintomas, a pessoa está bem, não tem nada mais, não é? Tudo normal. O tratamento foi sintomático, pessoal. como eu falei, não tem quimáticos. Você trata o sintoma que ele produz. Nessa fase, alguns médicos preconizam o tratamento do precoce. É a nossa fase. De repente, na fase 2, principalmente nessa aí. Então, aquela fase gripal. O tratamento, ele é na base da azitromestina, cloroquina, hidrocloroquina, ivermectina, zinco e vitamina D. Muitos médicos defendem isso. Outros são prontamente contrários a isso. Acho que não tem nenhum. E eu nunca vi se discutir tanto a terapêutica, a maneira de tratar um parceiro como agora. Todo mundo se acha no direito, criador Michel, de dar palpite sobre isso. Parece que todo mundo é médico. E os médicos estão encontrando dificuldade, para discutir essa questão. Eu fico admirado quando uma pessoa resolve achar que sabe o furo da bala. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 04 de 2015, que, aliás, nem precisaria essa resolução, já é, eticamente, já é assim, que dá autonomia para o profissional médico fazer o tratamento que ele quiser. Claro que, ao menos que me dá autonomia, também dá responsabilidade. se eu tratar um paciente com pretensamento, com o diagnóstico do vírus, covid, e usar um medicamento que ataca depois o fígado dele, como parece que já está em alguns casos, ele pode responder por isso, porque ele foi negligente ou, quem sabe, intrudente. são sanções, são ilícitos, éticos. Ele resolveu dar aquele medicamento que alguém disse que dava medicamento, ele deu o medicamento e acaba, de repente, lesando o paciente, quando a nossa função não é lesar o paciente, é curar o paciente. Então, essa resolução respalda quando o médico receita ou deixa de receitar. Ele pode não receitar, como pode receitar com base no Conselho Federal de Medicina. Nada errado para o médico que resolve dar o remédio e nada errado para aquele médico que disse que não vai dar o remédio. Não vai ser autoridade nenhuma que vai obrigar o médico a receitar isso ou aquilo. Se ele fizer isso, ele é um subalterno. Ele tem que largar a profissão dele e fazer qualquer outra coisa. A fase 2, os sintomas continuam a partir do décimo dia. Aí vem febre mais alta, começa a falta de ar, aí você faz uma tomografia. Primeira coisa. Quem já foi para o hospital lembra que faz a primeira coisa a tomografia para dar uma olhada como é que estão os alvéolos desse paciente. Tomografia que vai nos mostrar isso. Se lá nos alvéol estiver meio obstruído, o alvéol é uma parte do organismo, do pulmão da gente, que faz a transposição do oxigênio para dentro e põe para fora o CO2. A membrana. Se essa membrana estiver opaca, estiver com não deixando passar esses gases, provavelmente ela está afetada. Então, aí o paciente tem que entrar para o hospital. Vai ser hospitalizado. E lá no hospital vai ser de oxigênio. Ele já está com saturação baixa, com certeza. Aí ele vai receber oxigênio, colocar o catetitinho, aquilo que você conhece. Vai receber um anticoagulante. E se sabe que esse vírus produz coagulação nos alvéolos. Ele acaba essa membrana que dá passagem aos gases obstruindo. O ar não consegue passar. Quem já teve de espinéia, bronquítico, de repente tem alguns bronquíticos que eu não sei se tem, ou muito fumante. Eu sou bronquítico, mas não fumo. A falta de ar é uma coisa muito ruim. O paciente não aguenta. Muito complicado. Anticoagulante tem o padroxa, que é o que está se usando mais hoje. Isso é uma marca, não estou fazendo propaganda para a marca, não tenho nada, mas o nome é esse. É o anticoagulante. E aí, se nada deu certo, e até usar, e às vezes se usa na fase 2 também, o tal de tratamento precoce, não deu certo, nada. Esse paciente faz uma hiperinflamação do pulmão, aí a coisa fica bem complicada, aquilo que se diz, ele perde a capacidade pulmonar muito, espinéia intensa, quer dizer, falta de ar muito intensa, baixa oxigenação, quer dizer, o oxigênio entra até o pulmão nele, mas não transpassa o alvéolo, porque está obstruído, tem necrose, tem coagulou ali por dentro, então o oxigênio chega até ali, mas não entra. E, por outro lado, o CO2 que tem que sair não sai também. Então, é uma situação, estresse muito grande, paciente nenhum aguenta isso, é uma coisa muito... muito grande. Aí, esse interno do paciente da UTI, normalmente é aquele que você ouve falar que foi para a UTI. E lá na UTI, o tratamento vai ser corticoide. Esse tratamento é usado por todo mundo e em todo mundo, e funciona. corticoide é um santo remédio, funciona para tudo. Tem efeitos colaterais muito complicados, se não souber usar corticoide pode trazer mais prejuízo do que o benefício, mas é o que se usa lá, em altas doses. Em altas doses, porque você viu que o paciente começa a sentir bem. Anticoagulante se continua. Anticoagulante, inclusive, é o AS, bem conhecido, o mundo conhece o AS. É, Padre Wilson? Ah, desculpa, não é, Padre, vereador. Mas não adianta, sempre fica. O oxigênio vai chegar por catéter, aquele catéter que você conhece, que é no nariz, ou tenda. O paciente fica dentro de uma barraca recebendo uma saturação grande de oxigênio. Aí se faz uma sedação, o paciente vai ter que receber tranquilizantes e o tal de neurobloqueador. E nós ajudamos aqui com a aprovação daquele projeto para comprar lá para o São Vicente, lá para o hospital das clínicas. Nós ajudamos a comprar esse tal de neurobloqueador. Ele bloqueia a parte, a pessoa não sente dor, vai dormir, e ela, então, vai suportar a tal de entubastão. Entra em pronação, pronação é quando se deita de barriga para baixo, e daí o pulmão expande mais facilmente. E aí vem a intubação que é oxigênio e supressão. Já que existe uma barreira ali nos alvéolos, quem sabe, colocando com força, chega no sujeito, mas às vezes não chega. O paciente acaba morrendo. O que se testa hoje? Veja bem. Tem o tal de rendesivir, que é aparente do aciclovir, que nós usamos para essa piriquinha de herpes, muito usada, há bastante tempo. Ele é mais novo um pouco. Aliás, parece que o presidente dos Estados Unidos usou isso aí lá, mas não posso afirmar isso porque não estava lá ou não vi, mas disseram que ele usou. É o único que se aceita hoje como efetivo. Parece que tem alguma ação sobre o vírus. Parece. Tem comprovação. Isso aqui é bem novo. Da semana passada. O indivimab e o castinivimab, que são anticancerígenos. Essa palavra mab, no final, se receitar para vocês, dá uma olhada se não tem um câncer andando por perto. Realmente termina assim. Esse é mais recente, tem do balamivimab e o eticivimab, isso ontem de noite, eu pesquisei e achei isso aí. Também é usado contra o câncer. Está se tentando usar o flavio. Se dá certo para o câncer, quem sabe vai dar certo para esse bicho também. E você pensa. parece que ele diminui a replicação viral. Aparentemente, ele não deixa o vírus... Terminou meu tempo? Vou solicitar. Se vocês permitam, eu vou solicitar um pouquinho mais. Aí eu termino. Então, ele aparentemente não deixa o vírus multiplicar. Outra substância, o proxaglutamina, apareceu lá em Manaus, e depois o meu colega que lançou aqui em São Gabriel o tal de flutamina, que fez aquela loucura, está respondendo hoje eticamente pela bobagem que ele fez. Esse medicamento é um antiandrogênio. Ele diminui a liberação de hormônio masculino. O cara começa a tomar isso porque perde a fina voz primeiro, depois perde os pelos. Não, ele é... Estou brincando, não é bem assim. Ele, na verdade, ele é usado quanto câncer de próstata. Como a próstata, ela depende, a próstata depende do hormônio, usando alguma coisa que destrua esse hormônio, evidentemente... Aí alguém resolveu dizer que é favorável. Parece, parece que, de fato, tem alguma ação contra o câncer. E o ECMO, esse é o mais recente. Esse foi de ontem de noite. O Antion, aquele artista, não sei nem o nome dele, o Augusto, está usando a base de 30 mil reais. E, na verdade, o que está se fazendo é desviando todo o sangue do paciente, passando por um aparelho que é um pulmão e um coração artificial. Com isso, dá tempo, de repente, de curar o pulmão que está lá sozinho, sem sangue. É a coisa mais atualizada que tem em termos de tratamento. Vou apontar para ela. Bom, o plasma, o plasma nosso é a parte... Vereador, seu tempo está passando aqui. O senhor pode solicitar os três minutos de líder do MDB ou comunicação importante de líder que são cinco minutos. Aí o senhor que... os vocês aí que decidem, o senhor e a sua colega. Me permite, eu acho que cinco minutos eu consigo terminar. Comunicação importante de líder, cinco minutos autorizado, tá? Tá bom. Então, eu vou tentar... o que que é importante do tratamento com plasma? O plasma é a parte líquida do sangue e sabe-se que lá dentro da parte líquida do sangue tem os anticorpos. Então, todo doente que desenvolver a doença desenvolve anticorpos. Se fizer uma transfusão, então, do plasma de uma pessoa que teve o COVID, em tese, vai ter ali os anticorpos para combater o COVID. Isso é um tratamento também novo, está se tentando fazer, mas não tem nada certo. Aí é só um porcentual de... Posso saber? Tóssia 44%, febre 30%, dor de garganta 34%, espinéia não vem o caso também, vamos passar rápido, então. Nós temos exame. Aqui uma coisa interessante, que é bom que vocês saibam. Fazer o exame, o PCR, o COVID, se não estiver do primeiro ao quinto dia, o sintoma é botar dinheiro fora. Ele não vai dar positivo, vai dar um falso positivo, um falso negativo. Então, aí é picaretagem quem está fazendo isso. Da mesma coisa que o imunológico. Do quinto ao décimo segundo dia, fora disso, não adianta fazer esse exame. É bobagem, botar dinheiro fora ou alguém ganhar bastante dinheiro. A vacina não é medicamento, é um estímulo para o organismo produzir anticorpos. Na China, se falou a primeira vez em vacina, voltou à China. Você sabe que todo organismo que tem uma doença produz anticorpos. E se tirando esse anticorpo, pode fazer a vacina. Estou indo rápido. Então, se a pessoa não morrer da doença, ela vai ter os anticorpos, pode ser aproveitado. Até que um sujeito, lá em 1797, descobriu que quem ordenhava a vaca produzia uns anticorpos parecidos com a varíola. Ele testou nas pessoas e descobriu a vacina contra a varíola. Por isso, considerado hoje o pai da vacina, esse cara aí que é um inglês. Estou terminando. Nós temos hoje em torno de 260 estudos, se pesquisa, essa questão de vacina, questão de medicamento, no fundo. 77 fases de testes em ser humanos. Nós temos a Coronavac, Moderna, Sputnik, aí vai, dá para escolher o país que quiser, tem de tudo. Se vacinou até agora 350 milhões de pessoas em 150 países. Doença que se for erradicada pela vacina, vem a importância da vacina, varíola, polimelite, sarampo, febre amarela, difteria, coqueluche, rubéola, tétano e mais algumas outras. Isso foram erradicados pela vacina. Então, a vacina, não tenho dúvida nenhuma, que é excelente, não é um remédio, mas ela faz tudo isso aí. O que a ONU está dizendo agora? Que está crescendo o COVID. E se acha que é três coisas. O relaxamento no distanciamento das pessoas, aglomeração e tal. Na higienização, quer dizer, não está se lavando adequadamente as mãos e o uso de máscara. Isso no mundo todo, não é só aqui no Brasil. E o ritmo lento das vacinas, tem países que não conseguiu vacinar quase ninguém ainda, e possíveis novas cepas, quer dizer, alguma mutação desse vírus. O Regulso do Sul, então, recebeu do governo federal 2.216.450 vacinas, aplicou até agora 1.299.000, 2.210.000. Não estou fazendo crítica, não estou dizendo que essa é a realidade, está lá, chegou, não conseguiram colocar todas as vacinas ainda na estrada. Nós temos um cronograma aqui em Passu 1, todo mundo sabe, todo mundo até acompanhado, estão ajudando, por sinal. E aí tem o, quase caiu, o indivíduo aí que está recebendo a vacina, meio assustado, mas está ali, está firme, terminou. Só para encerrar, então, se você me permite, o COI é o Centro de Operações de Emergência, que é da Secretaria Estadual de Saúde, Iniciário da Saúde, funciona desde janeiro de 2008, eu fazia parte do COI e agora tive o prazer de ser convidado pelo nosso presidente, Rafael Goulussi, para fazer a parte do COI representando a Câmara de Vereadores, eu aceitei já e vou fazer o maior prazer. Nós temos um boletim informativo, ele fornece tudo, aqui são as recomendações, vocês conhecem, e se vocês quiserem descansar lá em casa, pode chegar, está ali. Se você procurar bem, o som vai achar ali. Alguém achou? E o pior, eu não pesquei nada aquele dia. Senhor presidente, muito obrigado, espero que tenham colaborado com vocês. Obrigado, vereador Alberi. Nós vamos esperar passar esse momento aí, nós todos ir lá na sua na sua granja lá, é muito bonito o local, já estive lá jogando lá no tempo com o Ramiro, muito bom lugar, muito aconchegante. Está solicitado aí para mim? Então eu vou usar o meu tempo de presidente Poderia subir na mesa, por favor? Ah, não vi? Ah, já botaram? Credo? Boa tarde, presidente Genaína, colegas da mesa, também os colegas vereadores e vereadoras aqui, pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara, também através do Facebook. Vendo os números no Brasil, no Estado, no nosso município, não posso deixar de vir aqui e falar como representante dessa casa, como todos vocês, mas escolhido por vocês para ser o nosso representante aqui na Câmara, porque as nossas ações, as nossas ações aqui dentro dessa casa estão ajudando muito o município. Os projetos aprovados aqui e permitir a contratação de médicos profissionais para a área da saúde, com os votos favoráveis, aprovando os projetos, também autorizando o município a participar do consórcio. É importante, veja como é importante a participação da Câmara que reflete lá fora. Tinha aqui também, provavelmente, os vereadores aqui receberam também um agradecimento do prefeito, por os votos favoráveis. Vou dar uma lida aqui, essa é uma construção coletiva dos nossos vereadores, principalmente os vereadores da base que votaram a favor dos servidores que estão trabalhando sábados, feriados, para que a vacinação ocorra com sucesso. Isso eu também trago para vocês, estendo aos vereadores e às vereadoras aqui que estão participando, que estão indo lá colocar os seus gabinetes, que colocaram seus servidores, vereadores que foram por muitas e muitas vezes aqui, vereadora, estão lá. Isso é importante, a comunidade ver as nossas ações, as ações da Câmara, vereadorada. A senhora que está sempre muito atuante, vereadora em Arã, também, índio, aqui eu posso numerar todos, que eu vi, Candeia, Trindade, Regina, enfim, eu não gosto de nominar porque a gente sempre acaba esquecendo, mas todos que ajudaram, que fizeram a sua parte, que mostraram a responsabilidade da Câmara de Vereadores com o próximo, com o bem-estar da população, com o bem-estar da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso Brasil, porque essa doença, ela pegou o mundo inteiro, o pobre e o rico. Não tem distinção. Isso mostrou para todos que nem sempre o dinheiro, o poder é maior. Então fica aqui o otimismo, fica aqui a alegria de nós, a cada dia, buscar o melhor. As ações conjuntas, elas são com maior resultado. A realidade da vacinação hoje em Passo Fundo nos coloca em posição privilegiada diante o atual cenário da vacinação. Também estamos adiantados considerando o cenário global de combate à pandemia do coronavírus. Os números da vacinação no Brasil são 24.562.163 vacinados. No total, onde 19.183.802 pessoas receberam a primeira dose. 5.342.000 receberam a segunda dose. 9% da população brasileira já recebeu o imunizante na tentativa de frear o contágio e reduzir os casos de coronavírus. Passo Fundo, pessoal. 35.235 pessoas receberam a primeira dose. 8.997 já receberam a segunda dose. Isso graças à organização do poder público em colocar todos os servidores para garantir a maior imunização. O que representa um total de um resultado de 21,5% da comunidade já recebeu alguma dose do imunizante? Professora e vereadora Regina, a senhora que por muito tempo esteve em sala de aula sabe a importância disso. Vereador Trindade, vereador Gil, que são das nossas forças de segurança que atuaram sempre na linha de frente e também estão aqui todos dentro do seu contexto, do seu segmento sabem a importância que é a vacinação vereadora Eva. Aqui não tem partido A ou B ou C ou D, aqui o partido é a saúde. O nosso partido aqui dentro é o resultado. Foi para isso que nós todos fomos eleitos, porque a comunidade quer resultado. Então, hoje aqui como presidente dessa casa, pequenos gestos, grandes conquistas, grandes avanços e eu parabenizo cada um de vocês que ajudou a construir isso, que está ajudando o poder municipal a fazer esse, chegar nesse, nesse patamar no Estado. Ninguém constrói sozinho, ninguém faz nada sozinho, aqui cada um pode ter a sua ideologia, o seu partido, isso é normal, tanto é necessário para nós podermos nos candidatar, tem que ter, mas a diferença que é a construção. Então, aqui hoje fica o meu muito obrigado a cada um dos senhores e as senhoras que fizeram a sua parte, que ajudaram, que votaram, que fizeram as coisas acontecer. A Câmara está atuando, a comunidade tem que saber que mesmo com restrição, cada parlamentar aqui está dando o seu melhor, fazendo muito para ajudar o Poder Executivo a cuidar da cidade. Então, hoje fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Uma boa semana, vamos continuar trabalhando, vereadores e vereadoras. Então, vamos entrar agora, pessoal, na comunicação de líderes. primeiro vereador, escrito vereador para PSB. Pela ordem, me inscrevi antes. Como, vereador? Eu me inscrevi para me manifestar. Não, vereador, agora a inscrição é só para... Estava aberta para o grande expediente. Vereador, não pode fazer inscrição, nós participamos da reunião, só o único que pode fazer inscrição fora é a comunicação do presidente. Aí segue a comunicação de lideranças. Depois, na tribuna, o vereador que estiver ali pode solicitar a comunicação importante e urgente líder para não... Tá. Obrigado. Rapidamente, só então, só agradecer ao doutor Alberi, nosso colega vereador, pelas lições que nos trouxe. Era basicamente só isso. Eu ia falar daqui de baixo. Isso aí, pode usar aí mesmo, vereador. Isso aí, bom lembrar, parabenizar pelo grande expediente do nosso colega Alberi. E vamos lá, então. Nosso primeiro inscrito vereador PSB. Wilson Liu, representante do PSB. Obrigado. Sr. Presidente, componentes da mesa, vereadores, vereadoras, querida comunidade que faz cidadania conosco. Eu, presidente, quero aqui manifestar também, da mesma forma como o vereador Candeias, cumprimentos ao vereador Alberi, pela forma tranquila e penso que muito significativa da forma que ele colocou as questões, os entendimentos, as informações. E me chamou a atenção a expressão que ele usou e que a gente sabe, mas a gente nunca se dá conta, porque a gente sempre imagina o contrário, a partir da experiência empírica e prática que a gente tem, a gente acha que vacina é remédio. E ele dizia, não, vacina não é remédio, e é verdade. e isso logo me fez pensar da nossa responsabilidade. Nós precisamos de fato ser aqueles vacinadores, que nós somos formadores de opinião também, e talvez a nossa atuação pode ajudar as pessoas a desenvolver o espírito de cidadania e de comprometimento de construção da vida melhor para a nossa sociedade. Segundo, eu peço para o Miquês que lhe bote na tela uma imagem. Hoje, às 11h30, independente de questões políticas e partidárias, mas teve uma live onde foi lançado para o Rio Grande do Sul, a Lei 15.322, que é de 25 de setembro de 2019, ela hoje foi lançada, o programa de fato de criação dos centros de atendimento às crianças e adolescentes e jovens, às pessoas, afinal, com o transtorno do espectro autista. Aqui em Passo Fundo existe a alma que durante muitos anos vem sendo o espaço aglutinador que vai juntando e que se soma toda a rede gaúcha de proteção e incentivo e cuidado às pessoas com esse transtorno e vão ser criados, como está aí colocado, sete centros macro-regionais e 30 centros regionais. Por que eu estou trazendo isso? Estou propondo, eu vou encaminhar uma indicação e vou colocar no sistema hoje ainda e imagino eu que eu não quero ser dessa causa que eu venho participando muitos e muitos anos, mas não quero ser pai da criança, coisa nenhuma. Isso aqui vai ser ligado à Secretaria da Saúde especificamente, mas também muito assistência social. Vou encaminhar uma indicação aberta para que o nosso município, que ele já pode a partir de hoje, essa semana já, não se candidatar a trazer um centro desses. Esse é um sonho antigo da alma. Quem conhece o Dreves, que é um dos grandes lutadores, um dos nossos agentes de trânsito, ele tem o filho autista e ele é um grande batalhador, um grande lutador e, de fato, penso que nós unanimemente precisamos unir... Concedido. Então, os três minutos de vereador, só para mim concluir. Penso que nós poderíamos, como casa legislativa, movimentar nossos deputados, com os quais nós temos contato, movimentar todas as nossas forças para nós nos somarmos a essa grande rede gaúcha e, especificamente, aqui em Passo Fundo, a alma, para que Passo Fundo possa ser beneficiado com um desses centros. Ainda precisamos clarear todos os processos de financiamento e cofinanciamento, todo o trabalho, mas tudo isso precisa ser colocado. Então, vou lançar no sistema ainda hoje, uma indicação muito simples para que o município de Passo Fundo se movimente, se candidate através da Secretaria da Saúde e Secretaria da Assistência Social. O secretário Saúl, eu sei que é um grande batalhador, ele e eu já estivemos juntos muitas vezes. O prefeito Luciano, depois de muito trabalho, no final do mandato dele, ainda assinou a autorização da construção da escola, que era um sonho antigo. E, talvez, agora, com essa possibilidade do centro, por assim dizer, planifica essa luta e só quem conhece, quem tem contato, que conhece, sabe o que significa. Eu nunca me esqueço do Felipe, que é filho do Valdir e da Beth, filho adotivo, filho de coração. O Felipe hoje é um homem maior do que eu e o Felipe que me ensinou muito. Primeira vez que ele veio me abraçar, ele veio ao encontro e ele disse, não tem freio de mão. E ele quase me derrubou no meio do público, assim, digo, o que é isso, rapaz? E aí o pai dele diz, não, na época eu era padre, ele diz, ele é autista, ele não tem freio de mão. E a gente ficou tão amigo, Felipe e eu ficamos oito anos sem nos ver, e numa atividade de Natal, uma vez, a professora pediu para todo mundo, do seu jeito, fazer um cartãozinho e enviar para quem morava no coração, ele pediu para enviar para mim, para ver o grau, o grau de vínculo que eles estabelecem e o grau de importância que é nós nos envolvermos. Então, eu gostaria, vereador Michel, nosso colega de partido, para que a gente, de fato, não estou lançando isso como vereador Wilson, nem como vereador Michel, nem como PSB, estou lançando isso como Câmara de Vereadores e fazendo esse pedido que a gente se some e que a gente ajude. Está bom? Muito obrigado. Agora sobrou 20 segundos, então agradeço. Nós que agradecemos. Liderança do MDB, farei uso da palavra ao vereador Michel, convido para assumir os trabalhos. Bancada do MDB, vereadora Janaína. Boa tarde, colegas. Presidente da mesa em exercício, vereador Michel, demais integrantes da mesa diretora, nossos vereadores aqui presentes e vereadoras, e nossos trabalhadores e assessores aqui desta Casa Legislativa. Minha muito boa tarde. Hoje, nós temos uma comunicação, que acredito que seja do conhecimento de muitos, que está de aniversário um importante veículo de comunicação na nossa cidade, a Rádio Planalto. Está fazendo hoje, no dia 5 de abril, 52 anos, e aqui ficam nossos parabéns para esse importante meio de comunicação da nossa cidade. E aproveitando também, estava para a minha organização também de comunicação, frente à questão do Dia Mundial do Autismo, já trazidos dados e a implantação dos centros de atendimento pelo vereador Wilson, com muita maestria, reporto que a menção do vereador Wilson, do carinho externado por um paciente de autismo, muito importante nós disseminarmos a cultura de respeito, de empatia e atendimento necessário às pessoas autistas. Equivocadamente, eu enxergo isso e acredito que muitos de vocês vejam essas situações que alguns entendem que a pessoa que possui autismo não possui sensibilidade, não expressa emoções, não dedica amor e afeto a alguém, o que é absolutamente um grave equívoco. O espectro do autismo, ele traz várias possibilidades e níveis de comprometimento socioemocional. E é muito importante que nós tenhamos políticas públicas para desenvolvimento dessas pessoas que merecem e requerem toda a atenção, porque muitos de nós, às vezes, não somos diagnosticados com o espectro da autista e, dadas as situações da vida, são espectros leves, digamos assim, e não são identificáveis, se não com um olhar técnico e detalhado. Fica aqui, então, o registro do Dia Mundial do Autismo e o parabéns à nossa Rádio Planalto. Obrigado pelas palavras, vereadora, importante lembrar o dia do autismo, a gente está ciente dessa situação. Muito obrigado. Para a comunicação de líderes, Partido Liberal, PL. Obrigada. Boa tarde à nossa presidente em exercício, vereadora Janaína, no nome da qual cumprimento de mais membros da mesa, nossos vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, nos acompanha pelas redes sociais, nossos queridos funcionários da casa, que tão bem nos atendem. Seguindo na mesma linha, primeiramente, queria cumprimentar nosso querido vereador, doutor Alberi Grando, pela forma didática, como ele mesmo colocou, sendo professor, a forma didática com que ele nos trouxe dados, e explicações acerca do coronavírus, dos tratamentos e da vacinação. Muito obrigada, doutor, pela aula que nos proporcionaste hoje à tarde aqui na Câmara. Também, na mesma linha dos vereadores, hoje, nós nos propusemos na comunicação de líderes, de estar parabenizando todos aqueles que estão à frente dos movimentos que visam alcançar de uma forma os autistas. E aqui, eu cito o nome da minha querida amiga Luciana Mendina, que é coordenadora do Moab nacional, uma batalhadora pela causa autista, que tem se esforçado e sexta-feira tivemos a honra de participar aí no Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Tivemos a honra de participar de uma live onde ela, o deputado Sanderson, o senador Heinze e o deputado estadual Eric Lins, que tive a oportunidade de conhecer também nessa live, expuseram como estão trabalhando em prol do movimento autista. Também quero parabenizar aqui a AME, Associação de Mães e Crianças Especiais aqui de Passo Fundo, a ALMA também, e todos, o Moab aqui de Passo Fundo, e todos aqueles que lutam por essa causa, porque sabemos que grande parte da população tem autismo e, infelizmente, por não ser de uma forma grave, estão tratados de uma forma que não condiz com a realidade da necessidade deles. Também deixar aqui o nosso parabéns à Rádio Planalto pelos 52 anos, hoje de manhã participamos do programa com João Altair e desejamos que longos anos de vida a esse canal, essa rádio que tem trazido a informação com seriedade para Passo Fundo. Obrigada. Obrigada, vereadora Ada. Progressistas, bancada do Progressistas, PTB, vereador Meirelles, sua comunicação, muito boa tarde, presidenta Janaína Portela, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia através da TV Câmara, das redes sociais, usarei aqui do meu tempo para relatar de sábado. Sábado aqui no CTG Lalao Miranda, onde as portas estão abertas para vacinação. E ali estavam ali pessoas trabalhando, nosso funcionalismo público, Secretaria da Saúde. Então, quero aqui parabenizar todo esse pessoal que está envolvido, os reservistas, sociedade civil em geral, e ali pessoal também de igrejas, e vários voluntários, todos imbuídos para a vacinação, para imunizar a nossa população. Então, quero parabenizar as pessoas que estão apoiando a vacinação aqui em Passo Fundo, porque Passo Fundo está se destacando no Rio Grande do Sul como uma das cidades que mais já vacinou. Como o doutor Albiri Grando relatou aqui, está no primeiro, está no topo, com 12% da sua população já vacinada. Isso tudo vem do trabalho social, voluntário, das pessoas que ali estão ajudando para que a maioria das pessoas seja imunizada o quanto antes e para que nós possamos voltar à nossa vida normal. Parabenizo, então, aqui o prefeito Pedro Almeida pela sua gestão, pela administração, conforme vem conduzindo esta situação, juntamente com a secretária da Saúde, Cristine Pilati. Então, estão de parabéns. E quando as coisas acontecem, nós temos que registrar e parabenizar. Então, Passo Fundo está de parabéns pela vacinação, mas de parabéns mesmo àquelas pessoas, aqueles voluntários que vão ali. Não interessa se está chovendo ou se tem sol quente. Né, Iarã? O pessoal está ali ajudando, auxiliando, organizando o trânsito, fila, fazendo o cadastro e vacinando e imunizando a nossa população. Passo Fundo está de parabéns pelo gesto que vem fazendo frente a essa situação que é dramática mundialmente. E nós estamos conseguindo vencer devagarzinho, passo a passo, vamos avançando para que a nossa população de Passo Fundo seja imunizada e para que nós possamos voltar à vida normal. Tá, beleza? Então, seria isso. Queria deixar meu registro aqui e relatar isso. O nosso agradecimento em nome da nossa população pelo que Passo Fundo está fazendo pela nossa população imunizando o quanto antes. está bom? E aqui meu abraço. Muito obrigado. Até daqui um pouco mais. Obrigada, vereador Meirelles. Comunicação de líderes do PSL. Senhora presidente, senhoras e senhoras, colegas vereadores, senhoras e senhoras que nos assistem pelas redes sociais. Eu também queria tratar sobre a questão da vacinação e sobre o espetáculo que nós tivemos oportunidade de presenciar no sábado e todos os dias. No sábado, aqui em Passo Fundo, o doutor Laberê foi ainda maior o sucesso porque vacinamos mais de 4 mil pessoas. Isso é um recorde. e eu quero dizer o seguinte, que é importantíssima a vacinação, é o caminho para a saída da pandemia, não resta a mínima dúvida, mas eu gostaria de chamar a atenção, principalmente da população, de que a vacinação, ela não é um sinal aberto para que a gente faça tudo o que eu quiser. que nós devemos ainda continuar com os cuidados, nós devemos ainda manter alguns mínimos cuidados que nós temos tido sanitários, porque mesmo a vacina, ela não tem eficácia de 100% e principalmente na primeira dose ela não tem ainda eficácia de 100%. Então, algum outro caso vai acontecer. Nós temos visto, por exemplo, esse artista que infelizmente faleceu, Agnaldo Timóteo, ele tinha tomado a primeira dose, a recente tinha tomado a segunda e estima-se que tenha sido contaminado no intervalo e acabou falecendo de Covid. Então, tem que continuar os cuidados. Nesse aspecto, eu quero dizer que enquanto não vacinados todo mundo, as pessoas devem tomar cuidado não só as questões de higiene, mas também com as questões de saúde e na minha concepção, permitindo invadir a seara do doutor Alberi, devem procurar o médico já nos primeiros sintomas para que ele, no exercício da sua liberdade de tratamento, atenda o seu paciente da melhor maneira possível. Ouvi atentamente a bela exposição do doutor Alberi e vejo que nessa questão de paralelamente a importante vacinação de nós termos tratamento, o uso referido pelo doutor Alberi e alguns medicamentos para tratamento precoce, ele sim, ele tem já indicativos de estudos bem consistentes, por exemplo, da Invermectina, ele tem 49 estudos numa meta-análise que mostram 100% de eficácia, eu peço mais três minutos de vereador, tem 49, uma meta-análise com 49 estudos que mostram 100% de eficácia, de alguma eficácia ou pelo menos de resultados positivos e posso referir aqui o estudo feito pelo sistema de saúde em Refor em Detroit, nos Estados Unidos, com 2.541 pacientes, de pacientes internados onde houve uma melhora substancial na cura dos pacientes de 26% que era a média que se tinha de cura ela aumentou ainda mais passando para 87% ou seja não há uma cura total não há uma garantia de que o tratamento vai beneficiar absolutamente todo mundo mas se deve tomar todas as medidas o que eu estranho nesta questão toda realmente foi essa politização que eu nunca tinha visto igual porque é impressionante que não se pode tratar do assunto tratamento precoce como sendo proibido que haja tratamento de uma doença ora não há nenhuma pretensão pelas lições do doutor alberi não tem cura para vírus o que nós temos é um ataque aos moduladores que permitem que o vírus entre para dentro da célula então esses moduladores é que são impedidos de fazer essa inserção e dificultam a disseminação não há cura contra o vírus que há é uma espécie de um reforço imunológico portanto é impressionante e aí o estranho que não se pode falar a grande mídia é um pacto de silêncio a respeito e principalmente um pacto de silêncio onde esses protocolos foram estabelecidos como políticas públicas porque que a grande mídia não fala da cidade de Porto Feliz onde teve 600 profissionais médicos tratados profilaticamente e nenhum desses tratados teve covid os únicos dois casos que tiveram contaminação foram profissionais que não quiseram fazer o tratamento por que que não se fala na grande mídia da experiência de Rancho Queimado na experiência de Brusque na experiência por que que não se está falando agora aqui de Chapecó por que esse silêncio isso isso me soa muito mas muito estranho e há um pacto da grande mídia das big techs com tudo isso mas eu queria finalizar aqui minha manifestação dizendo o seguinte a satisfação com a vacinação e a participação do voluntariado sábado primeiro o exemplo da secretária de saúde permanentemente atendendo e ela mesmo vacinando isso tem um valor incomensurável e depois é marca de uma sociedade desenvolvida civilizada evoluída ou voluntariado isso tem que ser marcado era isso presidente muito bem vereador Rodinei e faço aqui posso até acredito pela sinalização dos vereadores aqui o reconhecimento que nós temos da postura da nossa secretária da saúde que parabenizamos aqui posso acredito referir coletivamente próxima bancada PSD PSDB está errado não PSC vereador Gil Krug por gentileza boa tarde a mesa cumprimentar a Janaína Portela cumprimento demais da mesa boa tarde aos novos colegas bom primeiramente eu vim aqui me daria por satisfeito com a fala do meu colega Rodinei Candeias vereador Meireles mas muitas vezes quando a gente literalmente meter o pau falar mal todo mundo vem e fala a mesma coisa eu não poderia deixar de vir aqui enaltecer primeiramente os voluntários como disse agora há pouco o Rodinei Candeias o povo emprestando um excelente serviço vou falar que nem falou o nosso presidente agora Rafael Colucci não vou citar nome para não esquecer de ninguém mas eu observei muitas classes muitos órgãos muitas pessoas voluntariadas trabalhando todos os dias os funcionários dessa casa os nobres colegas vereadores e até mesmo a nossa secretária de saúde o Rodinei Candeias agora lá um exemplo a ser seguido com a mesma sábado estava lá presenciei vacinando e trabalhando e primeiramente também não deixaria de agradecer ao Poder Executivo que vem tomando vem tornando um excelente trabalho com essa linha de frente pois nós somos um município que está liderando o Rio Grande do Sul em proporção de vacinação por habitantes correto pois está levando muito a sério pois eu acredito que é a única forma e a única saída atualmente qual temos de se livrar dessa pandemia e dessa crise então meus agradecimentos a nossa secretária Cristine Pilate qual está de frente com isso e ao prefeito Pedro Almeida qual está tomando todas as medidas sem medir esforços e lidando diretamente com esse problema então era apenas isso presidente Alain da Portela os agradecimentos a todos até mais forte abraço Obrigada vereador Gil Krug bancada do PSC Boa tarde presidente demais colegas vereadores é o momento o momento é esse o momento é só em relação a nossa saúde esse grande caos que está acontecendo no nosso Brasil no nosso Rio Grande do Sul e passo fundo não é diferente alguns com vontade de combater o vírus outros com vontade de combater o nosso presidente Bolsonaro Bolsonaro e é isso aí que nós estamos vivenciando principalmente aqui na nossa querida e abençoada cidade de Passo Fundo muitos querendo combater o vírus aqui em Passo Fundo e muitos bem mais do que o vírus querendo combater o nosso presidente Bolsonaro quero parabenizar aqui pelo o grande expediente o doutor Alviri claro que falando em medicina o homem não tem nem como querer comparar mas sabemos que de um ano para cá o vírus matou muita gente na nossa cidade de Passo Fundo o coronavírus mas curou muitas doenças também por exemplo o coronavírus curou hipertensão eu não ouço mais dizer que morreu gente com hipertensão com infarto né osteoporose eu também não eu pesquisei graças a Deus nós temos as ferramentas né doenças pulmonares eu não ouço mais dizer que as pessoas morrem por doenças de pulmão né de derrame também não outra doença que é a que mais mata no mundo que eu não vejo mais falar também é o câncer o câncer não está matando muita gente mas o coronavírus curou o câncer pelo menos uma boa parte a depressão que mata muita gente eu sempre faço 30 anos que vem essa onda de depressão também deu uma boa acalmada então respeitando aqui os dados os números do próprio colega que é médico mas também eu quero que os colegas e a população de Posto Fundo respeitam aqui os meus números me dá uns 5 minutos ali os meus números eu também tenho dados eu quero saber quantas pessoas morriam dessas doenças aqui nos últimos 10 anos e de um ano para cá quantas pessoas morreram com essas doenças eu quero porque existe a tal de média o vereador Trindade existe a tal de média por exemplo a média de óbitos em Passo Fundo é de 2.500 por ano 2.600 2.500 não sai dali agora está chegando uma informação para mim aqui acredito eu hoje ainda ou amanhã que eu vou trazer aqui eu vou passar para vocês quantos a média de óbito nesse último ano de pandemia em Passo Fundo eu vou passar para vocês os dados aqui ela no mínimo é 20% a menos dos outros anos ela no mínimo é 20% a menos dos últimos 7, 8 anos os que interpretam mal e gostam principalmente uma parte da mídia que não gosta de ser vereador porque esse vereador aqui é do Bolsonaro e infelizmente nós estamos vivendo isso em Passo Fundo uma grande política que torcem contra não é nem contra o Brasil é contra o presidente Bolsonaro estamos vivendo isso e eu quando falo aqui abro essa minha boquinha estou indo para 9 anos de vereador não tenho um processo porque eu não falo bobagem e não invento e não mito aqui porque faço questão de enfrentar um processo se eu tiver errado e quero pagar pelo que eu falei errado nós temos aqui em Passo Fundo o tal de Conselho Municipal da Saúde essa página do Conselho Municipal da Saúde como é que pode eles compartilham dados de uma página que é 100% contra o presidente Bolsonaro alguém já me falou aqui a tal de página ninja eles compartilham eu vou mais longe olha isso aqui o câmera faz favor aqui eu uma vez eu olhava seguido essa página descei 7 meses para cá eu anujei não olhei mais aí um amigo meu me chamou atenção vereador tu veja lá o que está acontecendo quer dizer olha aqui o Conselho Municipal aqui ó porque eu gosto isso é um absurdo gente é um absurdo esse pessoal que está na frente da nossa saúde eles estão preocupados com o que? com denegrir a imagem do nosso presidente Bolsonaro ou estão preocupados fazer o que está acontecendo aqui no sentido de vacinação o povo todo solidário ali colegas vereadores assessores de vereadores isso sim é um exemplo eu quero que se mostre mais para baixo a quatro a quatro dias atrás colega olha o que a página do Conselho Municipal de Passo Fundo postou olha olha ali nossa comunidade de Passo Fundo isso chega dá nojo olha a foto que eles conseguem colocar do nosso presidente não precisa não precisa tirar o vereador me permita dez dez segundos aqui enquanto o governo Bolsonaro comemora aniversário do golpe o que que a página do Conselho Municipal da Saúde Passo Fundo tem que ver com uma coisa totalmente política colocando uma foto do nosso presidente aqui que parece que saiu da terceira guerra mundial mas que tal o nível o nível dessa página pois não vereador eu enquanto o senhor falava tive cuidado de acessar a página ali e vi que lamentavelmente o Conselho tem sido usado para ataques políticos ao governo federal mas essa não é a função do Conselho outro dia quando nós tivemos uma discussão aqui nessa Câmara a respeito de um manifesto do Conselho eu alertei esse Conselho está atacando o governo federal e pregando o lockdown e agora isso aí só confirma que o Conselho foi aparelhado para uso político então aí também o Conselho tem que se dar o respeito é lamentável eu não estava mais acompanhando essa página porque o ex-presidente era assumido assumido rigorosamente contra o nosso presidente Bolsonaro o ex-presidente municipal da saúde de Passo Fundo então acho assim isso nós não merecemos numa cidade que está 100% comprometida é como eu digo aqui ninguém está duvidando do vírus só que com certeza não é tudo isso não é tudo isso e que nem o vereador falou aqui o que está acontecendo em Chapecó está sem condicionamento nenhum um que outro vou lá mas só que eu segui usaram todos os medicamentos que podiam usar tudo com cuidados e receitas médicas principalmente o tratamento precoce que é o ivermectina ou hidroxicloroquina e por que que aqui não não tem esse todo esse empenho que nem fizeram outras cidades aí vizinha bem pertinho daqui em função do combate ao vírus ou quem sabe não é tudo isso que estão oferecendo para a nossa comunidade passo fundo é como eu digo aqui eu sempre respeitei as normas acredito que realmente esse vírus é uma coisa que nós temos que enfrentar com muita seriedade mas teve exagero e ainda continua tendo exagero principalmente da nossa mídia de passo fundo porque todos os doutores com todo o respeito do doutor que nós temos aqui nosso colega mas todos os doutores que estavam do lado do tratamento precoce uma certa rádio aqui nunca levou esses doutores para debater sobre o assunto agora todos aqueles doutores que são contra radicalmente o tratamento precoce com hidroxicloroquina com ivermectina esses eles levaram lá semanalmente está lá esse doutor dando a sua bela entrevista amedrontando a comunidade e enfraquecendo aqueles que gostariam de usar esse tratamento aí através de receita médica e tudo dentro da normalidade mas o que eu trago aqui na tarde de hoje com muita indignação é o tal de conselho municipal da saúde agindo agindo mil por cento sobre politicagem em sua página né então isso realmente é inaceitável é um absurdo colegas vereadores bancada do republicanos bancada do PT vereadora Eva Valéria Lorenzato boa tarde senhor presidente colegas vereadoras vereadores que bom a gente estar aqui novamente na sessão ordinária eu quero parabenizá-lo do doutor Alberi pela excelente aula que o senhor nos deu eu estava bem bastante curiosa e fiz questão inclusive de estar aqui um pouquinho antes para garantir para lhe escutar aqui que aprendi muita coisa com o senhor eu só quero destacar o senhor nos trouxe aqui que 331 mil mortos pela covid no Brasil e aí eu pedi para minha assessoria e eles fizeram uma pesquisa aqui 331 mil pessoas nós estaríamos extinguindo passo fundo carazinho ernestina maral ciríaco casca coxilha davi canabarro e pontão contabilizando todos os habitantes dá um pouquinho a mais ali mas é praticamente a população de todas estas cidades doutor Alberi mortas pelo covid por isso a quem nos acompanha quero ressaltar que o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras luta sim doutor Alberi por vacina para toda a população mais de um ano com esta nossa pandemia muito pouca gente sendo vacinada o partido dos trabalhadores está sim atento e defendendo vacina para toda a população e quero também rapidamente ressaltar que infelizmente a fome está assolando a nossa gente e por isso o comitê popular aqui de passo fundo está ampliando vereadora Regina a campanha de arrecadação de alimentos e eu quero pedir a todos quem puder dá uma olhadinha lá no facebook do comitê popular de passo fundo tem uma campanha que está funcionando já está sendo pensado também outras campanhas vereador Rufa e é muito importante porque a gente sabe que a fome não espera vamos ajudar é o momento de nós nos sensibilizarmos para esse povo que sofre sofre por falta de vacina pelas doenças pela fome desemprego que está assolando aí o nosso povo brasileiro e o mundo todo infelizmente obrigada bancada do solidariedade questão de ordem presidente não usei ali os minutos aqui na tribuna mas quero cumprimentar aqui de forma muito especial a brilhante fala aqui do doutor Alberi no que tange a questão do covid parabéns doutor Alberi uma explicação aqui muito boa para todos nós e também quem nos acompanha também quero aproveitar a oportunidade aqui presidente cumprimentar a rádio planalto e pelos seus 52 anos muito bem lembrado vereador luizinho valendorfe 52 anos da rádio planalto com certeza merece os parabéns desse parlamento pelos serviços que presta a comunidade de paz fundo vereador índio mar bancada do solidariedade senhor presidente senhoras vereadoras vereadores telespectadores que nos assistam pela tv câmara funcionários da casa queria aproveitar e parabenizar o doutor Alberi por esse excelente grande expediente um expediente que vem esclarecer para nós muitas dúvidas e hoje a gente abre as redes sociais a gente vê como o doutor Alberi falou vários médicos receitando e ensinando como se proteger desse vírus e dizer a todos vocês que esse grande expediente do doutor Alberi nos traz a esperança ouvindo ele falar com essa tranquilidade como médico a gente sente a esperança porque a gente viu que já teve outros vírus e nós passamos por isso apesar de perder muitos amigos familiares companheiros que a gente lamenta nesse momento e é uma dor que vai ficar para sempre mas ainda tem a esperança de sair dessa doutor Alberi muito obrigado a gente sabe que a esperança maior é a vacina o espaço fundo está bem adiantado a nível de todas a cidade esperamos que tão logo todo nosso pessoal seja vacinado e também aproveitando a oportunidade colocar todos os vereadores que é o nosso dever de fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam serviço para o município foi encaminhado a terceirização a licitação para a terceirização da segurança do município que envolve bastante funcionários que é de 80 a 100 homens e esse contrato hoje está sendo concluído pela MZ segurança então prestar atenção pessoal para nós fiscalizar que já teve outras empresas tomadoras de serviço que prestaram serviço para o município e deixaram os vigilantes tudo na mão sem pagar seus encargos salários e fechar as portas e o poder executivo demorou para tomar providência até quando eu era assessor aqui teve mobilização dos vigilantes mas foi dado o prazo para a empresa se restabelecer e o que aconteceu mais tarde fechou as portas não depositou o fundo de garantia não depositou os encargos não pagou os vigilantes hoje estão tudo na justiça esperando receber então que nós prestamos bem atenção nessa licitação para ver três minutos para nós ver se as empresas realmente tem condições de assumir vereador o senhor quer os três minutos de de vereador o senhor não tem só os cinco minutos de comunicação importante de lido pode ser então pessoal essas empresas que prestaram o serviço para a prefeitura e deixaram os vientos na mão muitos vigilantes ficaram sem receber as suas verbas esses horas estão até hoje na justiça para receber e é um trabalho nosso fiscalizar esse tipo de tercialização que existem os aproveitadores então eu tive até na secretaria hoje vai ser encaminhado provavelmente vai sair em maio essa licitação encerra o contrato que está atualmente sendo trabalhado pela MZ encerra dia 18 de abril acho que vão renovar mais 30 dias para o andamento do edital então até maio possivelmente está aí a licitação e nós prestamos bem atenção não só no ramo da segurança mas até seleção de outros trabalhos que estão prestados na prefeitura muitos trabalhadores também ficaram na mão e isso é um trabalho nosso fiscalizar não deixar que as empresas fechem as portas e deixem mais uma vez nosso pessoal na mão então eu queria pedir para todos nós que nós entrasse tipo assim que nós entrasse por dentro das empresas que vão participar pegasse o edital para ver o que estão exigindo no edital e de repente até se tiver que mudar alguma coisa que nós faça a solicitação para o executivo que uma empresa de segurança hoje além de a empresa ter que pagar os encargos sociais elas tem que ter toda a estrutura que exige o Trindade sabe é professor da escola em Toronto ele sabe que tem que exigir tem que ter o armamento tem que ter o alvarado de funcionamento em dia tem que ter a fiscalização uma estrutura montada na cidade então tudo isso é exigido para participar da licitação e de repente entra outra empresa com o preço menor aqui mas não atende as exigências do edital e por falta de fiscalização dos vereadores e do poder executivo as empresas se mantém no contrato até fechar as portas mas chega num ponto que as empresas não conseguem cumprir com tudo aquilo que o edital pede então por isso que é bom a gente analisar e ir de trás e saber qual é que é a empresa se tem estrutura ou não foi o que aconteceu com a empresa Job que assumiu o contrato ficou três anos e fechou as portas hoje atualmente esse contrato é feito pela MZ a MZ está pagando religiosamente em dias os funcionários fundo e garantia todos depositados a gente não tem queixo mas o contrato está se encerrando e por lei vão ter que fazer licitação então era isso pessoal aqui muito obrigado mais uma vez doutor Alberi mais uma vez parabéns pelo seu grande expediente eu saio com uma esperança melhor aqui de ouvir realmente o médico nos passar esse lado técnico que nós precisávamos obrigado solidariedade cidadania bancada do PDT vereadora Regina senhor presidente questão de ordem enquanto a professora chega lá na tribuna respondendo do índio de fato nós estamos enxergando deslumbrando no fim do túnel alguma coisa salutar aparentemente os últimos dados tendo conhecimento é de que está entrando num platô a questão tanto de contágio como de morte isso é muito bom é muito bom e esperamos continua assim só espero que a aglomeração aí no período de páscoa não estrague nada mas aparentemente estamos sim entrando num período muito bom em termos de pandemia presidentes senhores senhoras vereadoras uma boa tarde a todos doutora Albiri parabéns com certeza dá um alento a sua fala e mais uma vez acho que é importante dizer que esta pauta ela não pode ser mesmo tratada de forma ideológica seguimos aí lutando pela vacina para todas as pessoas parabéns gostaria também de aproveitar e parabenizar a Alma e a Escola Olga que vem prestando um importante serviço nessa pauta citada pelos colegas vereadores que é sim em apoio a essas famílias da população com autismo a Escola Olga prestando um serviço na área da educação então muito obrigado pelo trabalho de vocês e pela dedicação e que esta que esta pauta da conscientização do autismo não seja tratada só no mês de de abril mas que se estenda durante todos os dias da nossa cidade que a gente possa fazer com que Passo Fundo seja uma cidade mais inclusiva hoje eu gostaria de tratar já peço aí os meus cinco minutos de concedido vereador de liderança gostaria de tratar de três assuntos um diz respeito a questão da fome que vi que várias pessoas trouxeram essa temática a falta de vagas nas escolas municipais e a questão dos ataques sofridos pelos professores nos últimos dias nas redes sociais o primeiro assunto sobre a questão da fome Pásco a gente observou aí nas ruas dos bairros várias pessoas levando doação de alimentos muitas famílias aí com certeza foram felizes com o ato de solidariedade da nossa população mas eles precisam comer sempre e como professora da rede municipal tem uma matéria que vem me incomodando muito que é a fome dos nossos alunos da rede municipal esses alunos que devido às aulas estarem acontecendo de forma remota estão sem alimentação escolar sem a merenda gostaria de pedir para o Miquel colocar ali para nós uma imagem não sei se vocês vão conseguir enxergar mas esse aí está no site do FNDE que é o fundo que financia a alimentação escolar onde o município de Passo Fundo vem recebendo a verba da merenda e aqui nós gostaríamos de pedir inclusive ajuda para todos os vereadores eu sei que já foi pauta vereador em outras oportunidades sei que o ano passado vocês apresentaram projetos propostas nessa linha mas não se avançou nós precisamos que a alimentação escolar chegue nas famílias dos nossos alunos dinheiro está vindo em torno de 500 mil só nesses três meses dá para comprar muita comida dá para comprar muita comida e com certeza chegar esses kits aí de alimentação para os nossos alunos seja pela assistência social ou pela entrega nas escolas eu acho que o município tem condições de pensar como viabilizar que esses alunos recebam a alimentação que é deles de direito inclusive existe lei para isso existe orçamento então que a gente possa lutar nosso gabinete aí fez uma indicação ainda no mês passado de um programa de alimentação para os alunos das escolas da rede municipal existe a lei federal que ampara em estar utilizando esse recurso no período de pandemia então o município de Passo Fundo não tem nenhuma desculpa para não estar viabilizando a entrega desses alimentos para os alunos da rede municipal conto com a ajuda dos senhores das senhoras para que a gente possa potencializar essa luta porque está cada vez mais crítica a situação de vulnerabilidade social na nossa cidade na verdade já passou da hora eles já deveriam estar recebendo há muito tempo esses alimentos lembrando que isso não tire o direito deles de receber a sacola econômica da assistência social porque um direito não pode excluir o outro considerando que são famílias que tem várias pessoas então a gente não pode através de um programa estar tirando outro direito quanto a questão da alimentação escolar seria isso gostaria também de estar abordando hoje que é a segunda imagem que eu vou pedir para o Mikeias que tem a ver nós tivemos uma reunião da nossa comissão com o secretário de educação muito preocupados com a falta de vagas no município de Passo Fundo hoje são cerca de 800 crianças só da rede municipal que estão fora da escola isso é um número significativo são 800 crianças que não conseguiram o vereador Valendorf fazer a sua inscrição se nós tomarmos isso a realidade do estado da rede estadual esse número é muito maior então é urgente urgente pensar na ampliação de vagas na rede municipal e cobrar que o estado do Rio Grande do Sul cumpra com o seu papel porque o estado vem fechando turmas do ensino fundamental e também turmas do EJA simplesmente fechando as turmas e sobrecarregando a rede municipal então que esta possa ser uma pauta que todos os vereadores venham a estar contribuindo com a gente ali tem uma foto que é da escola Santa Isabel do bairro Lucas Araújo essa escola está com as suas atividades suspensas ou seja essas crianças não estão tendo aula não por conta da pandemia mas porque a rede Notre Dame entregou a escola e até então não teve uma definição a comissão na qual eu faço parte a CCDH ela tratou desta pauta com o secretário mas a gente não teve resposta são mais de 100 crianças que estão sem escola ou seja além da dificuldade que a gente tem com os que já não conseguiram a sua matrícula se essa escola não voltar as suas atividades o bairro Lucas Araújo ficará sem a escola para fazer o atendimento das crianças da etapa da educação infantil fica aí o nosso pedido segundo o secretário ele é questões burocráticas mas todo o processo burocrático de liberação da escola para as atividades é da prefeitura então tem como agilizar esse processo acho que é importante assim a gente pedir para que a comunidade nos ajude a pressionar a administração municipal para que essas atividades sejam retomadas lembrando que a rede municipal de ensino está em aula remota esses alunos inclusive nós temos um problema que é de validação do ano letivo dessas mais de 100 crianças que frequentam essa essa instituição escolar a escola foi entregue pela rede Notre Dame o município ainda não por favor meus três minutos o município um minuto de vereadora por favor três minutos obrigado o município de Passo Fundo ainda não se posicionou dizendo que assume a escola inclusive na reunião a gente cobrou do secretário qual que seria a posição ele nos disse que não poderia afirmar que a escola estaria sendo assumida pela pela administração municipal pela prefeitura de Passo Fundo então fica a preocupação acho que é importante a ajuda de outros órgãos ministério público eu acho que precisa atuar também nessa pauta que é pra gente poder aí acelerar esse processo de desburocratização um outro assunto que chegou até nós na semana passada muito triste viu presidente nós observarmos observarmos que os nossos professores eles vêm se reinventando nessa pandemia tem professor que faz uma média de cinco planejamentos por tarde de aula que parece uma coisa simples mas não é tem professor que prepara cinco planejamentos pra dar uma aula pelo MIT com três quatro seis crianças de participação então o professor vem usando o seu computador o seu celular a sua internet se reinventando tendo que dar aula não só pra criança mas pra família toda e tá sendo julgado pelo seu fazer pedagógico tendo que ser um artista tendo que ele não tem formação pra isso e mesmo assim vereadora Eva a gente vê que tem pessoas que infelizmente utilizam da rede social pra atacar essa categoria que tanto já sofre pela desvalorização profissional recebi um vídeo de uma escola da rede municipal aonde uma coordenadora pedagógica quase foi agredida em vias de fato por uma mãe da comunidade que não ficou contente com a explicação que a professora deu então assim isso é revoltante é digno sim de que a gente manifeste o nosso repúdio porque esses profissionais já estão trabalhando vereador Wilson muitos deles com medicação medicação pra enfrentar essa nova realidade e ainda estarem sujeitos a esse tipo de situação por favor vereador vereadora Regina muito obrigado eu quero me associar a sua fala e o que vem acontecendo isso não é culpa de ninguém mas nós temos que ter a responsabilidade tem professores literalmente perdoem-me usar essa expressão batendo biela não suporto mais tem que fazer como a senhora já falou tem que fazer o planejamento pra dar aula online você não sabe que condições algum aluno vai ter pra acessar a turma você tem que fazer esse planejamento replanejar pra uma aula empresta aí você tem que participar pra entrega dessa aula você tem que receber essa aula você tem que corrigir você tem que devolver e não se sabe o que está acontecendo e nós não podemos aceitar e nem nós termos cúmplices dos maus tratos que os professores vêm recebendo pela latrina dos incautos que se chama rede social desculpa obrigado vereador obrigado professora Regina vereadora última bancada a bancada do DEM e posterior a fala do vereador em Arã nós teremos que entrar na ordem do dia pois já temos uma hora e quarenta e cinco de sessão então conforme o regimento comunicação do vereador do DEM ordem do dia e depois retomamos a comunicação de vereadores e as inscrições boa tarde a todos meus colegas boa tarde à mesa aos meios de comunicação que levam a nossa informação até até longínquo a distância da câmara de vereadores por não permitir a presença plenária eu gostaria senhor presidente já dei antecipal meus cinco minutos só corrigindo aqui temos a bancada de cidadania que eu pulei enquanto estava ao PDT então vereador gringo me perdoe segunda vez esqueceu o colega ele volta ou eu continuo continua muito bem eu quero me solidarizar a professora regina nossa vereadora o doutor alberi parabenizá primeiramente pelas colocações sobre a covid quero elogiar aqui os vereadores de uma forma geral tenho visto lá na lá no no CTG auxiliando anotando vi botando a mão na massa mesmo como eu vi o Candeias eu brigo com ele aqui mas lá eu reconheci que o trabalho dele o que é justo a gente tem que ser correto gostaria que o Miquel colocasse aqui tem umas imagens aí dos militares nesse dia estava com tempo bom estão ali tentando ajudando no balizamento podem ver que eles assumiram o trânsito para poder coordenar e existe um respeito maior claro que os nossos agentes de trânsito estão bem respeitados mas a presença do exército reservistas auxiliando lá o irmão do Tchequinho lá o Chacrinha ajudando estão todos colaborando para a coisa fluir e fluiu muito bem está bem organizado parabéns a secretária Cristine que ela é uma pessoa muito carismática e atrai muitas participações não só da comunidade como dos reservistas estão aí com chuva nessa foto aparece eles com chuva abaixo de chuva lá sem abrigo podem ver nosso colega Meirelles também participando lá com chuva então quero parabenizar a Câmara de Vereadores presidente que através do seu chamado está em massa lá eu vi muitos assessores lá fazendo e correndo risco certos porque eu até salientei a eles que não peguem os documentos das pessoas no carro porque pode estar contaminado que Deus o livro e passar para eles então tem que ter um certo tato tem que olhar o documento e anotar sem tocar no documento evitando que ele se contamine e vai passar para o próximo que vem a seguida presidente quero dizer professora Regina nossa vereadora que existe um projeto um pedido deste vereador quando assumiu o ano passado ainda indicando para que a merenda seja aproveitada e que por quê os nossos merendeiros nas escolas vereador Candeias Trindade colegas os nossos merendeiros eles estão à disposição para fazer a merenda lá e distribuir em forma de marmitex nós podemos cadastrar as escolas podem cadastrar porque tem os professores lá que sabem quem são os alunos com maior deficiência financeira para poder se alimentar então porque muitos alunos vão claro que não só para estudar mas também para suprir a alimentação deles que tem alunos que eu tive informação lá na Santa Marta fazendo a campanha ele só ia na escola e só se alimentava durante o período escolar aí ele se alimentava até a sexta-feira no sábado e domingo ele tinha que ver onde é que ele ia conseguir um alimento para conseguir suprir a fome dele doutor Alberi eu cheguei a chorar quando a mãe me contou aquela história lá porque é complicado o aluno não ir só para estudar mas sim para suprir a fome na escola então já que as merendeiras estão lá disponível tem cozinha nas escolas que seja confeccionado esse alimento e distribuído de forma remota ou pelo truque que chama de forma truque vai entregando vai entregando alimento as crianças vêm e levam para casa para se alimentar a questão a questão do tchequinho de Chapecó para ter te ajudar eu vim também essa reportagem espero que não seja fake mas muito bem colocado o prefeito de Chapecó adotando adotando o sistema lá de combate ao corona e que hoje eles estão mais preocupados doutor Alberi não com o atendimento a pessoas que venham contaminadas mas sim pós-contaminação eles já estão tratando uma maneira de atender as pessoas que ficam com sequelas porque esse de contaminação parece que eles já estão dominando de 16 casos diários tchequinho que acontecia estão acontecendo 3 olha bem a redução se não for fake nós temos que pegar sim essa receita de Chapecó e implantar em outros locais para que a gente possa combater esse vírus até porque não quero ser chamado de louco nem nada mas a vacina ainda está em fase de teste e quem está testando somos nós mesmos então não podemos sair por aí extrapolando achando que estamos vacinados podemos largar que vai aumentar a mortandade no Brasil e no mundo porque até que se confirmar doutor Alberi que a vacina é eficiente nós podemos estar correndo risco então é isso que eu eu penso a minha maneira de pensar que os nossos usuários da vacina não se baseiem muito na vacina e se baseiem sim nos cuidados até porque esse vírus maldito ele veio para nos educar doutor Alberi antes nós abusávamos quem não passava numa rede num restaurante na linha de servir ali todo mundo conversando e largando saliva em cima do alimento que vinha outro próximo de trás para pegar então eu acredito que esse projeto possa dar seguimento e que os restaurantes adotem a máscara na linha de servir para que as pessoas não fiquem dialogando e conversando ali e contaminando o alimento dos outros que vêm atrás na questão do conselho de saúde eu fui o primeiro um dos primeiros aqui que apoiei a vereadora Eva quando vêm com esse apoio e vou continuar apoiando vereadora mas se eles levarem para o lado político eu vou repensar eu vou repensar porque assim é complicado um ser humano que está lá em Brasília lutando para salvar vidas sendo apedrejado por pessoas que não tem uma noção não tem noção de uma de uma gestão federal o elemento que fazendo usando isso usando o vírus como arma e como ataque a um presidente está lá brigando para salvar vidas de toda sorte que hoje tivemos uma notícia que parece que o Brasil parece que o Brasil já firmou o contrato para adquirir toda a vacinação da nossa população vai demorar um pouco porque são muitos mas parece que vai ter uma luz no filme de túnel se a vacina vem para ajudar por mais que ela não seja totalmente eficaz mas ela vem doutor Alberi está vindo para uma maneira de nós vacinarmos toda a população então assim eu acredito eu estou defendendo aqui também a questão dos motoboys que também em Trindade foram outra classe que nunca pararam quem é que leva um medicamento até a casa porque tem a senhorinha lá enclausurada quem é que leva uma pizza de noite quem é que leva um medicamento um material de uma loja os motoboys e essa classe também não foi vista como prioridade para vacinar eles estão aí expostos eles não sabem se na casa que eles vão peço os três minutos presidente eles não estão eles não sabem se na casa que eles chegam se vai ter alguém contaminado ou não é quase diferente da saúde porque na saúde quando vem alguém ali é realmente porque está contaminado está com problema de saúde e ele lá na rua ele não sabe tal qual o brigadiano quando chegava para abordar um elemento ele não sabia se aquele cidadão estava ou não contaminado então da mesma forma eu peço que os olhos se voltem a essa classe de motoboys para que nós possamos proteger essa classe que continua o movimento no mundo e no Brasil são os motoboys em todos não é só em Passo Fundo Rio Grande do Sul não é Brasil onde você vê uma imagem internacional você vê motoboys andando então eu pediria assim os olhos que os olhos voltem para essa classe que nós possamos fazer isso aí e não podemos exigir do prefeito municipal porque é um decreto ministerial do Ministério da Saúde ele não pode ultrapassar isso aí tem que vir de cima mas a nossa conversa pequena aqui chega lá em cima com certeza para nós podermos expandir alongar mais o atendimento a essa pandemia quero também aqui aproveitar e deixar os meus parabenizar a Rádio Planalto pela passagem do aniversário que é um meio de comunicação que nos que leva nossas informações e deixa a população bem atendida também também quero dizer da professora Regina que aquela professora que leva a tapa na cara os dias dessas pessoas que fazem isso estão contados porque nós estamos brigando sim vereadora Ada pela vinda da escola cívico-militar ela não vai educar somente o aluno ela não vai orientar somente o aluno ela vai orientar também o pai que tem essa capacidade de afrontar e ir lá bater num professor que está educando eu para mim esse pai que faz isso professora Regina é porque não tem aquele professor que está lá recebendo aluno mal educado que às vezes não tem educação em casa e que acha que o professor na sala de aula tem que receber os desaforos que o pai não recebe do filho em casa então os dias estão assim professora Regina eu estou batalhando para que a escola cívico venha a vereadora Ada também está nessa briga porque vai educar e o aluno estando educado ele vai levar isso para dentro de casa também educação respeito ao professor porque o professor hoje é bem como a senhora diz ele teve que se modificar ele teve que adquirir equipamento novo por esse motivo é que eu fui um dos primeiros juntamente com todos nossos colegas aqui para apoiar a reposição salarial aos professores que tiraram o dinheiro do bolso para comprar um notebook novo para poder fazer uma internet que tem alguns que não tinham para poder levar aula até os alunos e a questão falta de vaga professora Regina eu penso que por ser remoto ensino remoto enquanto for remoto podemos colocar tantos quantos alunos matriculados numa escola já que não vai ser aula presencial não vai congestionar a sala de aula eu acredito no meu pensamento que podemos matricular em vez de 50 alunos 30 alunos numa sala de aula pode ser até 100 já que vai ser remoto você não vai ter eles presente professor que dá aula para 30 alunos pode dar para 100 alunos de maneira remota agora se vai suprir ou não a necessidade é complicado e essa questão da escola que era particular a atenção pública quero deixar bem claro que a migração do aluno do ensino estadual para municipal é muito grande pela eficiência do município obrigado vereador Altamir bancada do cidadania presidente enquanto o colega se dirige só permita eu lancei no sistema a indicação para que passfundo se credencie para trazer o centro de apoio para as crianças autistas eu vou deixar aberto até amanhã então os colegas que quiserem coloquei o nome de todos quem quiser assinar para que seja uma ação da câmera mesmo então amanhã eu fecho e toco o protocolo ok? muito bem vereador boa tarde mesa diretora senhores vereadores senhoras vereadoras comunidade que nos assiste comunidade também da rede social que nos acompanha estamos aí hoje nesta segunda-feira também trazendo aqui a nossa satisfação em parabenizar o nosso poder executivo pelo trabalho que vem fazendo com a vacinação no município de Passfundo junto a todas as entidades também civil pessoal que estão colaborando no apoio e também parabenizar aqui meus assessores inclusive também eu como vereador dentro do meu possível estando presente e todos os assessores da casa que vem juntos nessa linha de frente aí ajudando a imunizar a nossa sociedade para as fundências então também quero aproveitar para parabenizar a nossa querida Rádio Planalto que há 52 anos vem fazendo um belíssimo trabalho no nosso município no contexto geral e também trazendo um reconhecimento aqui pela linha do esporte é uma área que eu tenho um grande vínculo e onde também a Rádio Planalto também fortalece muito o nosso município nessa área né e também parabenizar o nosso colega vereador Beligrando pela aula que hoje nos proporcionou hoje no Poder Legislativo que é de extrema importância onde a gente com certeza fica mais informado e mais atualizado de muitas dúvidas e também parabenizar a nossa secretária da saúde Cristine Pilati pela forma que ela vem conduzindo os trabalhos na hora de algumas situações de momentos difíceis ela tranquilamente direciona tudo pelo caminho certo né então aqui fica nossos reconhecimentos e agradecimentos da nossa secretária é um grande período por favor aí senhor presidente cinco minutos também que é um momento diferente em questão da saúde que ela está realizando aí um belíssimo trabalho e também contemplando a fala da nossa colega vereadora Regina lá no bairro onde mora quase 40 anos a questão da falta de vagas né é uma realidade que hoje a nossa comunidade com aproximadamente lá 12 a 13 mil habitantes vem encontrando algumas deficiências de matricular o seu filho na escola que o nosso bairro vem a ser um dos mais retirados da estrada de Passo Fundo bairro José Alexandre Isaac e tanto na área educação infantil como na área da escola municipal né onde também tem um anexo junto com uma escola estadual que vem acontecendo e a gente vem tendo um acompanhamento notório a respeito da evasão escolar né pela questão da dificuldade de as nossas crianças não ter condições de estudar em outros bairros também isso na área da escola municipal que é durante o dia turno da manhã e turno da tarde e a noite onde nós tinha aula pelo pelo município né hoje também não temos mais temos só o anexo funcionando lá que pra nós é um é de extrema importância né fundamental aonde muitos jovens que trabalham durante o dia chegam a noite cansado seis e meia sete horas tem que ir pra escola tá seis e meia até sete horas não tem como chegar tomar um banho e sair lá no bairro fazer cinco sete oito dez doze quilômetros pra estudar em outra escola então é uma questão assim de extrema importância essa nós temos um olhar pra essa situação como também não só em nossa comunidade né pegue uma parte daí vereador se o senhor me permitir tenha bondade colega essa questão aí da falta de vagas principalmente na questão da escola infantil é uma questão importante que seja discutido aqui na câmara de vereadores por todos nós porque realmente é um problema sério que nós temos não é de agora já é de muito tempo presidente nós na reunião com a comissão tivemos uma reunião importante com o secretário né aí coordenado pelo nosso presidente Leandro Rosso então é de extrema importância que nós venha falar mais sobre isso e mais do que isso também ter ações que possa ajudar nessa 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 questão importante eu vou dar um exemplo pra vocês lá no Parque do Sol que é onde eu moro tem a escola infantil Parque do Sol que desde 2014 está lá entendeu infelizmente os governos ainda não conseguiram terminar aquela escola a escola está jogada lá entendeu foi com verba federal né conversei com o prefeito Pedro Almeida sobre isso em uma reunião que tive com ele na qual se mostrou bem interessado em poder resolver mas acho que esta casa esse parlamento esse parlamento tem uma é fundamental as ações nossas para resolver essa questão da escola infantil das vagas em escola infantil que está tão escasso em nosso município muito obrigado vereador e aqui também quero trazer a comunidade do bairro José Alexandre Zaque perante onde já realizamos aí uma indicação de um pedido de aumento em duas salas de aulas na escola Emei Margarida e também junto ao vereador Meirelles fizemos um pedido uma indicação lá também de um aumento na escola Guaracim Barroso Marinho que é com uma grande necessidade sobre essas questões que eu trouxe aos demais colegas vereadores e tenho certeza que junto a todos e nosso poder executivo vamos dar o nosso máximo para a gente buscar uma solução dentro desse período da pandemia que tudo nesse momento algumas situações a gente tem que pegar esse momento que não está sendo utilizado não está tendo movimento seria bem oportuno de aproveitar né e já com tudo dentro do do seu procedimento dar uma solução para a sociedade Obrigado presidente Obrigado aos colegas Obrigado vereador desculpa ter pulado vossa excelência vamos agora entrar na ordem do dia peço para o primeiro secretário vereador Michel de Oliveira que faça a leitura dos projetos constantes na ordem do dia Em discussão e votação moção número 9 de 2021 de autoria do vereador Altamir da Silva dos Santos moção de apoio a todos os empresários pós-fundentes cujas as atividades são definidas como não essenciais pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e não contemplados pelo sistema de congestão municipal parecer CCJ favorável relator vereador Tadeu Moraes Trindade aberto para inscrição da matéria Encerradas as inscrições vereador Altamir Altamir dos Santos é o primeiro inscrito Boa tarde meu presidente a todos colegas trago aqui o objetivo dessa moção que a gente fez em objetivo da nossa moção de chamar a atenção dos nossos governantes para uma análise de que causa do aumento do contágio em passo fundo não foi pelo comércio aberto mas sim pelas festas clandestinas pelas aglomerações nos finais de semana pela falta de cuidados de muitos as empresas desde o início da pandemia tomaram os devidos cuidados repassados pela OMS e pela Secretaria da Saúde para evitar tal aumento também temos por objetivo sensibilizar os governantes para alguns setores em específico como barbearias que atendem um por vez com horário marcado lavagens de carro onde o proprietário do veículo que apenas deixa o carro e depois vai buscá-lo não permanecendo no local academias que já estavam atendendo de forma individual e com hora marcada entre outras todavia ficamos preocupados pela questão de alguns comerciantes ter nos procurado e em forma de desabafo nos relataram que o fechamento permanente e as demissões seriam inevitáveis pois o saldo devedor estava aumentando tornaram maior as despesas que os lucros por isso a cada dia em que as portas estavam fechadas deixando de arrecadar pelo menos o mínimo das despesas mensais e as obrigações com aluguéis funcionários fornecedores acabavam sofrendo esse impacto na mesma proporção ressaltando que com o comércio fechado os prejuízos com a falta de pagamentos ocorreram em escala os comerciantes não vendem não conseguem pagar os funcionários fornecedores proprietários de imóveis que por sua vez também possivelmente não terá condições de saldar suas dívidas e assim sucessivamente por isso estou a favor sim de manter o comércio aberto os cuidados e as restrições de aglomerações seguindo as orientações da Secretaria de Saúde e o IMS mantendo a nossa economia interna ativa e o trabalhador podendo levar o sustento aos seus familiares de uma forma digna quero aqui trazer um pedido de desculpa aos demais colegas vereadores onde a gente fez esse encaminhamento dessa moção e por ser marinheiro de primeira viagem na Casa Legislativa fizemos a moção e já encaminhamos ao protocolo onde não ficou o espaço para os colegas assinarem a moção mas isso é indiferente porque é uma boa causa e questão de saúde a gente vai sempre estar unido então sobre isso a gente vai aprendendo dia a dia e aqui são relatos tendo conhecimento daquelas pessoas que trabalham recebendo comissões que se você vender na empresa que você trabalha você recebe o seu salarinho para levar o alimento para o filho aqueles operários que trabalham por dia aqueles jovens que trabalham na construção civil também sem carteira assinada então são realidades que a empresa comércio na área central do centro que tinham os espaços alugados fecharam suas portas mas ali um empresário fechou as portas e tinha quatro cinco dez funcionários que esses dez funcionários lá na sua casa ele tem uma família a dar o alimento de manhã cedo acorda o filho a filha ou o familiar que é dependente dessa pessoa que trabalha e pede o pão pede pede o café e daí se essa pessoa não não está trabalhando ela vai tirar da onde ela vai no vizinho vai no outro né então aqui fica um um apoio a todos os comerciantes e ao comércio né e também agradecer o poder executivo aí que nosso prefeito Pedro Almeida que a gente tem conhecimento que por parte dele ele está fazendo um belíssimo trabalho de apoio nesse sentido que é fazer o poder econômico andar junto com a questão da saúde aí que saúde em primeiro lugar né mas o nosso poder econômico também financeiro não pode parar muito obrigado presidente e demais colegas e peço o voto de todos os colegas aí nessa moção aí pra gente seguir unido abraço boa manifestação vereador gringo vereador Gil Krug boa tarde presidente Rafael Colucci cumprimentando o presidente cumprimento a mesa demais nobres colegas primeiramente professor gringo meus parabéns pela excelente moção de apoio aos nossos prestadores de serviço no município de Passo Fundo e Comércio agora me defina o que são serviços essenciais o que são serviços essenciais caro vereador Meirelles seu João vende a pretexto gaúcho chapéu laço coaiaca correto é um serviço essencial eu tenho certeza que o seu João é ele depende daquilo pra sustentação da sua família apenas ele sabe o que tá passando dentro de casa as suas necessidades pois ele é o gerador de sustento da sua casa é ele que coloca o alimento lá então por isso que eu digo serviços essenciais para muitos vereador Luizinho pode não ser mas pra quem depende desse serviço eu tenho total certeza que é então não venha me dizer aqui que qualquer trabalho serviço que seja do suor do homem gratificante não é essencial pode não ser para alguns mas pro gerador desse serviço eu tenho certeza que não é por amor é necessário para ele e somente ele sabe o que passa a necessidade e a falta que está fazendo então professor Gringo mais uma vez meus parabéns pela excelente emoção de apoio e quanto com a presença dos nobres colegas vamos dar força nessa causa nessa luta que com certeza não é apenas o covid que mata não é a certeza apenas o covid que mata vai deixar muitas consequências qual demoramos muito para recuperar e se não tratarmos esses pequenos problemas de frente teremos consequências muito mais graves muito obrigado forte abraço muito bem vereador Gil vereadora Ada Cristina bancada do PL com licença presidente para não interromper a inscrição da vereadora Ada só manifesto que na minha coluna do jornal diário da manhã desta semana eu questionei justamente um momento de reflexão sobre o que é essencial ou não essencial a abordagem do vereador Gil Krug e a questão de que nós temos que ter sim liberdade com responsabilidade esse tema ele é totalmente muito muito presente nesse momento e é o cenário que nós precisamos para termos um diálogo já reiterando a participação da comunidade no nosso fórum de debates que justamente está promovendo esse momento de reflexão da comunidade de passo fundo com esse tema importante da retomada da economia no nosso município mais uma vez cumprimento a todos e quero dizer aqui que me sinto contemplada nessa moção vereadora Altamir e também com a fala do vereador Gil mas não poderia me furtar em vir até a tribuna me manifestar a favor sim de todos os serviços que julgo sim essenciais porque realmente vereador Gil essencial é todo aquele serviço que traz o pão a nossa mesa se hoje não pudéssemos estar aqui e fôssemos privados dos nossos salários o que diríamos nós não somos essenciais da comunidade não somos essenciais para estar aqui defendendo o cidadão e se todos os funcionários públicos fossem hoje tidos como não essenciais e não estivessem lá na vacinação ou não estivessem atendendo nos cais como quem pode julgar o que é ou não essencial essencial sim é ter o pão a nossa mesa e não criar mais um problema como é a fome e que está acontecendo sim sabemos que os vereadores circulam a nossa cidade tem acompanhado o que tem acontecido em função do fechamento do comércio algumas providências foram tomadas pelos governos pelos governantes alguns auxílios mas isso não basta senhoras e senhores quem vai sobreviver de auxílio tendo uma família numerosa sendo que ganhava um salário e foi demitido nós não queremos auxílio nós queremos o direito de trabalhar com responsabilidade obviamente com todos os cuidados necessários e que o momento nos traz mas somos essenciais porque trazemos pão a nossa mesa e aqui fica o meu apelo ao Poder Executivo Municipal ao governo estadual que não está nos ouvindo mas quem sabe ecoe e chegue até lá para o setor de eventos e todos os profissionais que circundam esse setor como nosso vereador e amigo Michel quantos foram privados das suas atividades meu esposo que é músico e desde março do ano passado não obtém através da profissão dele nenhum tipo de ganho quantas casas de festas passo fundo é movida pelos eventos pelas formaturas e esses empreendedores esses donos dessas casas eles vêm clamando por ajuda eles vêm clamando por um olhar então nós nos fazemos aqui a voz desse setor que é o setor de eventos que eu acredito que tenha sido um dos mais senão ou mais atingido em toda essa pandemia olhem por esses empreendedores olhem por esses garçons olhem por essas cozinheiras por essas doceiras pelas pessoas que bordam vestidos de festas nem casamentos estão acontecendo então pelos barméis que tiveram as suas atividades totalmente cessadas clamamos ao poder executivo olhem pelo setor de eventos todo o meu apoio a essa moção vereador Altamir porque tudo é essencial quando traz o pão à mesa obrigada muito bem vereadora Ada entramos agora em votação presidente escutando a fala dos colegas com o texto da moção do Altamir eu concordo fala em solidariedade engajamento da Câmara de Vereadores para a busca de alternativas em garantias inclusive de protocolo diferente da discussão que a gente teve na semana passada onde se discutia de forma de qualquer jeito a liberação menos o texto dava a entender isso eu acho que precisa aclarear um pouquinho assim porque eu vou votar favorável ao texto não ao discurso dos vereadores porque o texto diz uma coisa o texto ele é muito claro enquanto solidariedade aos empresários em buscas de alternativa e que sim um retorno responsável volto a dizer a Câmara de Vereadores não pode passar por cima de decisões do comitê o comitê nesse caso são sim quem está estudando que tem as pessoas preparadas para fazer essa discussão só para justificar meu voto porque eu vou votar favorável ao texto da redação e não a fala dos colegas vereadores muito bem vereadora declaração de voto senhor presidente essa questão do funcionamento da economia ela é muito complexa e como eu disse já há estudos sérios que mostram que o lockdown realmente não teve eficácia você pega por exemplo a Suécia que é mais ou menos do tamanho do Rio Grande do Sul ela tem quase metade do número de mortos que nós tivemos claro que é um país bem mais desenvolvido mais consciente mas mesmo assim eles provaram que não necessariamente o lockdown é uma boa decisão de qualquer forma vereadora Regina quando a gente propôs já lá em 2020 a reabertura do comércio junto com o grupo do empresário essa reabertura era com protocolos de atendimento não de forma nenhuma nós vamos subestimar a importância da pandemia e a importância dos cuidados pessoais eu uso máscara há mais de 15 anos vai ser agora uma coisa mais séria ainda que vou deixar de usar então assim eu já na na pandemia lá de H1N1 eu fiz o meu prédio de instalar o congel então assim nós temos que ter os protocolos era isso senhor presidente vereador Candê também quero fazer uma iniciativa de voto dizer que enquanto nós não tivermos vacinação para toda a população eu ainda vou acreditar num comitê científico eu ainda vou acreditar na medicina na ciência e vou acreditar no nosso governador quando ele diz que faz reuniões que escuta os especialistas por isso que eu acho que nós precisamos então buscar outros mecanismos que nos dêem certeza como não existe o próprio doutor Alberia que o nosso médico nos disse eu ainda dou um voto de confiança ao comitê científico em nenhum momento eu sou contra o empresariado o setor de eventos bem pelo contrário mas infelizmente não se trata como eu já disse não se trata de uma questão política se trata sim da vida e de saúde pública que é o que nós precisamos ter responsabilidade e discutir alternativas aqui e agora por enquanto como o doutor Alberia disse há poucos dias por enquanto ainda não se pode falar em simplesmente liberar comércio infelizmente vereador Indiomar dos Santos se estiver na casa conclui a votação vereador Inharia não justificativa de voto senhor presidente contestando o que a vereadora Eva fala infelizmente pela primeira vez mas enquanto a gente pensa nisso o nosso empresariado aí vão acabar vão acabar nós não podemos pensar no que o governador decide porque ele muitas coisas acredito que ele não procurou ninguém técnico para dizer se a bandeira era cor de rosa preta vermelha laranja ele só sabe que esquece que a renda a renda dele lá dele é do comércio sai dali dos impostos então nós não podemos falir eles e nessa linha senhor presidente e colegas estou apresentando a indicação que se o executivo for possível por parte do executivo isentar esses locais de eventos esses locais de eventos do IPTU do imposto porque eles não estão tendo renda e ao mesmo tempo estão tendo que pagar IPTU porque no momento que tu loca um imóvel você assume IPTU daquele imóvel então o poder público poderia se manifestar isentando o pagamento desse IPTU a essas entidades tem uma amiga minha que paga 10 mil reais do imóvel onde ela fazia os eventos dela e continua pagando os 10 mil vieram cobrar com antecedência e até agora ela não foi abonada do IPTU muito obrigado muito bem justificado de voto enquanto o colega índio faz a votação dele ali parabenizando o colega vereador gringo que a tua moção vai com a minha que foi debatida a semana passada e a colega aqui acreditar em governador acreditar no governador que faz uma não adianta investir em leitos de UTI porque 60% das pessoas vão morrer mesmo então é esse tipo de político que nós temos que acreditar né vereadora parabéns setor vereador eu acho que eu posso dar a resposta se o vereador tem tanta certeza eu acho que existe poder judiciário e essas pessoas os gestores públicos estão na hora de serem responsabilizados porque estamos tratando de 331 mil mortos são vidas se tem certeza que o governador está sendo de tanta irresponsabilidade vereador vossa excelência tem o dever de responsabilizá-lo porque nós estamos tratando de vida aqui e eu quero só destacar também aproveitando a vereadora Ada disse que os empresários não querem nenhum tipo de auxílio mas quero dizer que saiu uma pesquisa acho que do CDL em torno de 30 37% dos empresários do nosso município não são contra inclusive lockdown e os empresários que tem me procurado é ao contrário eles estão sim me pedindo auxílio eles querem sim o que o vereador em Arã disse que não seja cobrado IPTU que possam ter acesso a recursos sem juros os empresários que tem me procurado eles sim defendem a vida beleza pessoal encerrada a votação 19 votos favoráveis 1 voto contrário aprovado o projeto do vereador a moção de apoio do vereador Altamir vamos agora entrar na inscrição não não é isso estou vereador Tadeu Moraes Trindade de vereadores temos aqui Tadeu o Trindade vai chegar em ti Michel que eu vou Sr. Presidente eu quero comunicar pedir novamente que esteja registrado nos anais da nossa Câmara de Vereadores o falecimento agora da mãe da minha chefe de gabinete Fabiana havia falecido o pai depois de uma semana a mãe faleceu também é Rosânia Maury o nome dela esposa do falecido Pista muito bem será registrado vereador Alberi vereador Trindade boa tarde Sr. Presidente primeiramente quero agradecer ao bom Deus por nós estarmos hoje aqui em plenário Sr. Presidente demais colegas da mesa diretora colegas vereadoras e vereadores eu também gostaria de uma nota de pesar a um colega nosso que faleceu ontem à noite o Sargento Dirceu Doro que era do Batalhão Ambiental da Brigada Militar vítima também da Covid-19 gostaria de parabenizar o Dr. Alberi pelo grande expediente pela sua didática em explicar tudo o que estamos passando hoje não é Dr. Alberi? Muito obrigado retificar também aqui o que vários colegas falaram sobre o aniversário da nossa Rádio Planalto de Passo Fundo 52 anos é uma rádio que é dá para se dizer né vereador Meirelles que agrega todas ela é bem eclética temos aí a 102 105.9 né que é da do pessoal do da nossa cultura gaúcha e a 92.1 que trata do jornalismo e também das dos outros da partes da nossa cidade eu venho aqui hoje vereadora Janaína falar um pouquinho sobre o que foi dito aqui hoje sobre as o que é essencial e o que não é essencial se falou aqui o vereador índio né vereador índio sobre os terceirizados não podemos esquecer hipótese nenhuma vereador Ernesto dos nossos amigos da CCS que não receberam todo o valor que deveriam ter recebido ainda então nós não podemos pensar em uma empresa que vai aí dia 18 como o senhor falou e se que termina o seu contrato com o município sem pensarmos naqueles que não receberam ainda pelo seu trabalho pelo trabalho que eles realizaram receberam ano passado e a gente é procurado por várias pessoas da CCS que estão em estado calamitoso as famílias não recebem não tem de onde tirar e estão ali naquele embrólho não podem procurar outro emprego que estão ainda precisando receber aquele dinheiro da empresa então aquilo que o senhor falou é muito pertinente deveria sim se resguardar uma verba para que se a empresa tiver algum problema vá lá e repasse para eles então a CCS é um dos nossos assuntos o outro é agradecer os colegas vereadores pela nossa moção que apresentamos aqui da vacinação dos profissionais da área de segurança eu gostaria do meu tempo também vereador de líder da oposição pode? pode? e aí da vacinação maciça dos nossos colegas das áreas de segurança pública eu fico muito feliz quando fizemos a nossa moção e fomos solicitados também por outros vereadores do estado para que fizessem também a mesma moção e isso foi que fez a diferença isso fez a diferença que o ministério da saúde lá muito pressionado pelo presidente foi lá e destinou então a vacinação para o pessoal que trabalha na área de segurança pública gostaríamos vereadora Regina que os professores também tivessem a vacinação mas também gostaríamos meus amigos e pessoas que nos assistem agora comunidade de Passo Fundo que os motoristas de ônibus cobradores que hoje fizeram uma manifestação justa pacífica e ordeira também tivessem a vacinação ah mas vamos perguntar sobre de novo o que é essencial e o que não é o essencial como foi falado várias vezes aqui é a vida e essas pessoas também não pararam assim como não pararam também quem trabalha no supermercado ninguém fica sem comer então tem que ir lá no mercado e está lá para o atendente está lá o empacotador está lá o açougueiro não é vereador Inés que vai ter que nos atender assim como os vigilantes não é vereador índio que também não pararam todo esse tempo ajudando nas empresas nas lojas nos estabelecimentos comerciais assim como as indústrias o pessoal que trabalha nas farmácias que vão lá e recebem vereador Rodinei as pessoas que chegam doentes então eles não tem como mensurar ah chegou pessoa que está sadia ou que não está sadia ele vai ter que receber a todos lá na farmácia então eu acho que por uma questão de justiça não é nós temos que mencionar essas pessoas essas que estão diuturnamente nos auxiliando assim como o pessoal da saúde que é nós vamos chover no molhado aqui falando sobre isso não é vereador pode falar obrigado colega pediu uma parte aí presidente quero informar o senhor a todos os demais colegas aí onde a gente já encaminhou aí uma moção em apoio aos motoristas e cobradores onde o dia a dia deles é na linha de frente para o crime o crime que eu me refiro assim no bom sentido assim que eles estão pronto contra o vírus uma pessoa vai ali dar seu vale transporte vai ali paga sua passagem de ônibus com dinheiro e também num diálogo hoje pela manhã com a colega vereadora Eva a gente também teve uma ideia em conjunto de fortalecer essa moção incluindo nossos coletores de lixo em nossa cidade onde esse também é de extrema importância como todas as outras funções de trabalho mas tem algumas que eles estão bem mais expostos então dar esse parecer ao senhor e ter mais a sociedade obrigado nada vereador e gostaríamos também de falar então citando que fizemos parte vereador de um grupo de vereadores que são da área de segurança pública do estado que hoje já abrange 160 municípios do nosso estado que é chamado Agenda Brigada Unida que não temos só brigadianos lá vereador em Arã temos professoras policiais civis policiais federais militares do exército reformados e nós estamos sim fazendo essa frente para que a nossa segurança pública porque é inadmissível é inadmissível termos trabalhadores que não foram vacinados sabendo que ainda temos pessoas que vão ser vacinadas primeiro que esses trabalhadores que estão privados da sua liberdade porque cometeram um delito e se cometeram um delito devem pagar por isso não vamos passar a mão na cabeça nunca e me desculpem aqui a palavra mas não vamos passar a mão na cabeça vagabundo nunca então eu gostaria de agradecer a todos pela assinatura na nossa moção de vacinação do nosso efetivo da área de segurança pública o efetivo da segurança pública agradece a todos a todos porque sabemos que nada funciona se não tivermos segurança nada funciona se não tivermos saúde doutor Alberi nada funciona se não pensarmos nas pessoas nas pessoas de bem as pessoas que são os seus cumpridores das suas obrigações então precisamos sempre lutar pelas pessoas de bem da nossa cidade parabéns parabéns trindade não fosse você perfeito vereador michel oliveira declinado entramos agora na pauta peço ao primeiro secretário a leitura da pauta em primeira discussão prévia projeto de lei número 28 de 2021 de autoria do poder executivo municipal cria o conselho municipal da juventude paz fundo e da outras providências projeto de lei número 29 de 2021 de autoria do poder executivo municipal dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras itinerantes e temporárias de vendas de produtos e mercadorias e da outras providências projeto de lei número 30 de 2021 de autoria do gabinete do vereador evandro dos santos meireles dispõe sobre a criação do projeto creche em casa visando a regulamentação da atividade das mães crecheiras que prestam cuidados em seu domicílio de crianças de seis meses a quatro anos de idade em turno integral ou contraturno projeto de lei número 31 de 2021 de autoria do gabinete da vereadora Ada Cristina Munareto dispõe sobre a permissão de opção pela modalidade de ensino de educação domiciliar no município de paz fundo e da outras providências em segunda discussão prévia projeto de lei número 27 de 2021 de autoria da vereadora Ada Cristina Munareto dispõe sobre a criação do restaurante popular no âmbito do município de paz fundo e das outras providências em do município do município do município do município de paz todos encerradas as inscrições vereador Evandro Meirelles primeiro inscrito seus três minutos muito bem subo novamente a tribuna aqui para falar do projeto que eu protocolei semana passada projeto creche em casa hoje nós sabemos que o nosso município sente muita falta tem e aqui o vereador gringo já estava comentando lá no bairro Zaque a falta de vagas nas nossas escolas de educação infantil e nós com o olhar atento e ouvindo a comunidade porque política você faz ouvir na comunidade veio a ideia de um amigo meu lá do bairro Nenegrefe de fazer esse projeto porque em outras cidades já tem esse projeto da creche em casa então nós estamos trazendo aqui para apreciação para discussão com os colegas para que nós possamos futuramente aprovar esse projeto e também desafogar um pouco o sistema as filas nas escolas de educação infantil o nosso projeto prevê onde mães que tem que trabalhar pais que tem que trabalhar e muitas vezes não tem onde deixar seu filho mas às vezes tem aquela vizinha aquela pessoa que tem possibilidade de ficar atendendo e cuidar das crianças crianças de seis meses a cinco anos de idade é o que o nosso projeto prevê no máximo cinco crianças um ambiente que possa comportar onde um ambiente bom a cuidadora não pode ter outro tipo de trabalho somente aquele e aí já estamos promovendo também a geração de emprego e renda dando trabalho para essa pessoa e os pais podendo ir trabalhar tranquilo sabendo que seu filho está sendo cuidado por uma pessoa claro que também pode ser no contraturno porque hoje o município disponibiliza atendimento meio turno e o outro meio turno as crianças muitas vezes não tem onde ficar e muitas vezes prejudica os pais então nós estamos trazendo esse projeto para apreciação para discussão com os colegas para que nós possamos implementar em passo fundo a creche em casa para que as mães crecheiras possam ter aí o seu seu rendimento o seu faturamento e ter o seu emprego ajudando aí a nossa sociedade ajudando passo fundo a cuidar das nossas crianças tá bom? muito obrigado obrigada vereador Meirelles vereador Gleisson cumprimento o colega vereadora Janaína que preside a sessão desse momento aos demais colegas vereadores e vereadoras nossos amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais através da TV Campo bom colegas quero rapidamente me deter a dois projetos que está em discussão na sessão de hoje colega Trindade primeiramente sobre o Conselho Municipal da Juventude onde já foi falado aqui em outras sessões colega vereador Michel a importância e a magnitude de um projeto como este no que visa esses debates de políticas públicas através do nosso município através do governo do estado governo federal aonde podemos sim destacar inúmeras atividades que podemos realizar com a nossa juventude até mesmo estar interligadas também ao legislativo o quanto é importante eles estarem vinculados a essa causa de poder trazer várias alternativas para o nosso dia a dia como legisladores então destaco primeiramente um projeto com essa magnitude que nós como casa legislativa temos muita competência e muito trabalho pela frente no que diz respeito a nossa juventude que precisa e muito ser abordada e ser tratada de uma maneira diferente do que muitos falam no nosso dia a dia e outro também destacar sobre a regulamentação da realização das feiras itinerantes colega Trindade isso aqui já foi um tema muito discutido aqui em outras legislaturas também e é um tema que muitas vezes nós como falamos agora há pouco relacionado a moção do nosso colega gringo e outras moções relacionado aos nossos empresários aos nossos comerciantes locais que querendo ou não por mais que tenha essa regulamentação é uma opinião minha aqui colegas vereadores mas querendo ou não trazem empecilhos muitas vezes a gente tem que estar muito apropriado colega Inharã a fundo nesse tema porque a gente sabe o quanto sim podem chamar bairrismo ou qualquer outra atitude mas nós temos sim que trazer e defender o nosso comércio local independente claro de um ano de pandemia ou em tempos normais mas eu acho que nós temos sim que fazer essa defesa então por mais que seja regulamentada por uma série de situações que visam sim trazer mais benefícios para o nosso comércio eu assim tenho essa preocupação e vou olhar mais a fundo para de fato posteriormente a gente ter um argumento também mais sucinto e mais plausível no que essa situação porque traz muita dor de cabeça sim é muito complicado um tema muito complicado e acredito eu que afeta e muito nos nossos comerciários aqui locais seria isso seu presidente obrigada vereador Gleison com a palavra vereador Michel Oliveira muito boa tarde presidente mesa diretora colegas vereadoras colegas vereadores comunidade que nos assiste quero fazer uma fala específica sobre o projeto de lei 28 2021 do executivo municipal agradecendo já imediatamente nosso prefeito Pedro Almeida por ter acatado nossa indicação fizemos uma indicação como gabinete mas antes já retomando falando um pouquinho já construímos isso dentro da coordenadoria da juventude ainda quando estávamos como titular estou muito feliz de poder estar discutindo e trazendo essa pauta na câmara e futuramente podendo votar isso e já antecipadamente pedindo o apoio dos colegas para que possamos votar por unanimidade a aprovação desse projeto para que ele possa quando ele vir obviamente a votação mas que possa ser passado nas comissões e ser amplamente discutido aonde todos os vereadores possam contribuir também cada vereador na sua linha de trabalho dá uma lida no projeto saber que é um conselho paritário não é um movimento político não é de forma alguma para beneficiar um ou outro mas e sim beneficiar única e exclusivamente a nossa juventude nós comemoramos na semana passada o dia mundial da juventude tivemos fala de todas as vereadoras e os vereadores em apoio e principalmente o trabalho da câmara de vereadores se resume em explorar e confrontar e provocar perdão o protagonismo juvenil nos nossos jovens e isso muito passa por fazer cumprir a lei federal 2842 de 2013 que é o estatuto da juventude por isso estamos vamos votar futuramente esse projeto de lei vindo do executivo municipal e podendo principalmente ter a participação Regina da comunidade na elaboração das políticas públicas porque hoje num contexto geral não se vem mais o executivo ou a câmara fazendo o projeto antes da gente fazer um projeto a gente precisa conversar com a comunidade pedir o apoio da comunidade saber se de fato aquele projeto colega vai contemplar as necessidades da nossa população então o conselho da juventude ele vai contribuir muito nessa discussão e vai fortalecer as políticas públicas e sociais de juventude para os nossos jovens e consequentemente para toda a nossa comunidade para finalizar a fala também lembrando que nós temos nós temos o dever e o compromisso também de fiscalizar após a aprovação dessa lei fiscalizando convidando as entidades para fazer parte e principalmente iniciando o processo de elaboração do plano municipal de juventude e consequentemente o fundo municipal da juventude porque não dá para fazer política só na palavra a gente precisa de recursos Obrigada Obrigada vereadora Michelle Vereadora Ada Primeiramente quero parabenizar o vereador Meirelles pelo projeto das mães crecheiras que nós sabemos que existem então nós necessitamos da regulamentação também ao vereador Michel acho que a juventude merece o nosso olhar bem de perto e gostaria também de falar novamente sobre o restaurante popular sobre o nosso projeto de lei que institui o programa de restaurante popular em Passo Fundo dizer que os restaurantes populares eles têm por objetivo ampliar a oferta das refeições nutricionalmente adequadas a preços acessíveis à população de baixa renda vulnerabilizados socialmente em situação de insegurança alimentar e nutricional e também promover a alimentação adequada e saudável e a valorização dos hábitos alimentares regionais como nós comentamos já semana passada urge que seja discutido nas comissões que nós possamos opinar o projeto está aberto para que ele aconteça da forma mais rápida possível sabemos que temos muitas famílias sim em situação de vulnerabilidade social que encontrariam no restaurante popular a sua guarida alimentação para todos os filhos para toda a família enfim então mais uma vez né nós queremos deixar aqui o nosso pedido aos nobres colegas que estejam apreciando e nos ajudando como o vereador Wilson falou semana passada do banco de alimentos vamos buscar em Caxias do Sul vamos estar visitando lá o restaurante popular que foi inaugurado agora mês passado onde 800 pessoas estão recebendo diariamente alimentação por um real vereador Michel então se tem uma família de seis pessoas por seis reais vai poder alimentar a sua família de uma forma com que elas estejam nutridas realmente também quero falar sobre o nosso projeto do homeschooling que nada mais é do que a permissão que a educação básica seja oferecida em casa sob a responsabilidade dos pais e tutores é uma regulamentação também de uma forma de ensino que já existe que várias famílias praticam e hoje são perseguidas muitas vezes pelo Ministério Público e pelos conselhos tutelares por como se fossem criminosos por não estarem matriculando seus filhos nas escolas regulares então peço também a ajuda de todos para que nós possamos obrigada que precisa olhar com carinho para esse projeto de lei que regulamenta o Conselho da Juventude ele precisa contemplar a diversidade que é a juventudez da nossa cidade acho que ele precisa cumprir com um papel que garanta a participação popular porque a gente já vive alguns problemas em outros conselhos como esse está em processo de construção eu acho que ele deve ser analisado com muita calma pelos senhores e senhoras vereadoras para que a gente possa avançar principalmente na participação popular garantindo a diversidade que é a nossa juventude na nossa cidade mas eu fico muito feliz viu compartilha da tua alegria porque estei o quanto faz falta esse conselho o quanto de verbas muitas vezes a gente não consegue trazer para a nossa cidade porque não tem o conselho da juventude contem comigo estamos aí juntos nessa pauta e com certeza vai ficar uma lei que venha ao contento desta pauta das juventudes da nossa cidade quanto aos demais projetos tem bastante coisa em pauta tem vários professores me mandando mensagem me querendo saber sobre a minha posição a gente vai ter oportunidade de estar discutindo depois só eu acredito que a Câmara de Vereadores tem que ter sempre muita responsabilidade com o que a gente discute e com o que a gente aprova principalmente na pauta da educação a gente não pode dar um passo para frente e desce para trás tem muitas coisas que a gente existe uma legislação e que ela precisa ser garantida quando a gente traz novas proposições para o parlamento aonde não dá para perder o que a gente conquistou educação educação é direito das pessoas e o Estado tem um papel fundamental quando se fala tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental então a minha defesa sempre vai ser pela educação pública gratuita democrática e de direito das pessoas eu não vim para o parlamento para fazer legislação para poucas pessoas e sim para a maioria da nossa população principalmente quando a pauta diz respeito à educação obrigado obrigada vereadora Regina Iharan Carvalho sua inscrição em primeiro lugar eu quero parabenizar o Michel conte comigo tá Michel espero que vocês acolham lá esse velhinho junto lá porque a juventude não seja discriminatória que a gente possa participar com certeza pode né Michel e sobre a creche sobre o projeto do nosso colega Meirelles vereador Meirelles eu quero dar os parabéns a ele porque Meirelles é é necessário mesmo é claro que vai haver questionamentos se aquela família se aquela pessoa está preparada para receber e cuidar dessa criança um professor que atende numa creche aí ela é preparada né ela tem os crecheiros mas agora os crecheiros até até eu gostaria de colaborar contigo vereador Meirelles porque geralmente você tem um vizinho do lado que tem muita confiança e tem já cuidado com aquela criança e que a pessoa que está precisando de uma creche não tem condições financeiras de pagar ela para cuidar aí o poder público entra em ação para fazer essa vez né contrata ela para que ela possa assumir os cuidados de mais mais de uma criança né três quartos como o projeto então isso é muito bom e na questão do restaurante popular vereadorada eu vou votar a favor sim vou colaborar só que nós temos que ver muito a questão delicada e que hoje os nossos restaurantes aqui estão instalados em passo fundo estão gerando emprego estão pagando muito caro às vezes para se manter nós deveríamos ver uma maneira de cadastrar as pessoas que vão acessar esse restaurante popular que realmente elas necessitem desse atendimento porque outrora eu presenciava ali na General Osório quando tinha o restaurante popular se não me engano tinha muita gente bem aquinhoada lá usando desse espaço para se manter se alimentar lá então às vezes tirando espaço dessa pessoa que necessita eu acredito que um cadastramento através da assistência social para poder nós acessar essas pessoas que necessitem desse atendimento uma parte vereador são as pessoas cadastradas no Cade Único já tem essa contemplação no projeto de lei então está bem dentro da ideia eu quero deixar que eu quero preservar justamente a senhora que tinha restaurante seria complicado botar um restaurante popular em frente ao seu restaurante mas eu vou nessa linha para acolher sim e dizer que nessa mesma linha vai haver um projeto nosso uma indicação nossa de que durante a vacinação cara presidente seja feita a doação de um quilo de alimento voluntário voluntário por parte das pessoas que venham se vacinar obrigado obrigado vereador Wilson Liu presidente janaína demais da mesa os vereadores vereadoras quem nos acompanha pela tv pelas redes sociais eu queria dizer uma palavra sobre dois projetos o primeiro do vereador michel nosso colega de bancada conselho da juventude ou das juventudes como a vereadora regina chama atenção que é uma casa legislativa nós temos que ter essa grandeza e essa percepção e essa sensibilidade é uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo no nosso município então lhe parabenizo conta com meu apoio para ajudar a trabalhar e avançar e aperfeiçoar para que isso aconteça porque nós vossa excelência mesmo relatou que esteve em Brasília buscando acessando projetos e recursos e quando foi Michel está reservado para Paz Fundo e tal mas cadê o conselho da juventude não tem ah então não vai poder ser e não deu para trazer o projeto isso é uma frustração muito grande então vossa excelência está bem a outra palavra Evandro eu queria conversar dialogar com vossa excelência esse projeto que vossa excelência apresenta o mérito dele tem meu total apoio a construção dele precisa precisamos fazer a muitas mãos aperfeiçoar ele no município de Sapiranga tem uma experiência que já existe desde 2006 ou 2007 se não me falha a memória Novo Hamburgo tem só para citar esses dois Pelotas tem a vereadora Dayana que é do nosso partido Michel ela está finalizando agora um trabalho a muitas mãos com o Ministério Público com a vara da infância da juventude tentando regulamentar que essa é a minha questão porque a realidade ela já existe informalmente e ela é uma necessidade dada a falta de vagas e dada também a falta de complementação de renda para quem para mulheres desempregadas e da falta de condições para quem é mãe e tem a criança precisa colocar então nós precisamos agora nós não podemos também simplesmente criar uma legião de pessoas sem regulamentação quando acontecer um acidente qualquer situação e aí a quem se recorre vamos imaginar fazer o papel do advogado do diabo uma criança se machuque numa casa de mãe crecheira e se ela não tiver regulamentada e aí então só chama atenção disso mas meu total apoio ao mérito do projeto e sugiro a vossa excelência se é que vossa excelência ainda não o fez talvez tenha feito esse projeto que está sendo finalizado agora a muitas mãos talvez possa servir de inspiração ou talvez até para encaminhar para o executivo para ele depois regulamentar para que saia uma coisa bem bacana para o nosso município muito obrigado obrigada vereador Wilson vereador Luizinho fala em dor pessoal boa tarde a todos sempre bom poder falar aqui na tribuna e de uma questão tão importante que é o Conselho Municipal da Juventude eu quero aqui e cumprimentar Michel por este importante projeto do Conselho Municipal da Juventude eu acho que chega num momento bem adequado nas discussões da Juventude então quero te parabenizar por esta grande ação nós também nós temos um encaminhamento e também já foi lá para o executivo do nosso Conselho Municipal de Amparo a Mulher Vítima de Violência é um projeto importante para as mulheres que logo vai vir aqui para a Câmara de Vereadores para nós até discutir melhor forma de encaminhamento eu também quero aqui aproveitar a oportunidade e cumprimentar o vereador Meirelles e eu falei sobre isso no microfone de aparte antes dizendo da importância que é o Parlamento Municipal dos Vereadores também trazer alternativas para ajudar na questão da falta de vagas então eu quero aqui dizer Meirelles parabéns por esta grande ação também quero dizer para vocês em especial a vereadora Ada falar sobre o Restaurante Popular o Restaurante Popular eu não tenho dúvida é um dos melhores projetos na área alimentar que já teve em Passo Fundo eu fui naquela época com o presidente da UAMPAF fui um dos incentivadores na busca naquele momento para trazer o Restaurante Popular para Passo Fundo no preço de um real minha gente um pila e eu me lembro que o Restaurante Popular era ali na Bento Gonçalves com a General Osório ali que era o Restaurante Popular e todos os dias mas todos os dias era lotado aquele restaurante então dizer da importância que é tem meu total apoio eu acho que chegou a hora nesse momento de pandemia nesse momento triste de falta de alimentos que muitas pessoas estão passando nos bairros passando nas vilas eu acho que é importante a instalação desse Restaurante Popular em Passo Fundo cabe ressaltar meus amigos e eu vi aqui o Inharan também era falando da questão do cadastro cabe ressaltar que naquele momento naquele momento quem usava muito o Restaurante Popular eram os pessoal que trabalhava no comércio os comerciários comerciários usavam muito o restaurante naquela época e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande encaminhamento para a Benzada e conte comigo nesta importante ação do restaurante obrigada vereador Luizinho Valendorf próximo inscrito vereador Sargento Trindade Boa tarde a todos que nos assistem senhora presidente demais vereadoras e vereadores queria aqui cumprimentar o vereador Michel pelo projeto que agora retorna do executivo então do Conselho da Juventude é um projeto fantástico que eu acho que contempla aquelas pessoas que vão ser o futuro como foi dito na vez passada não é mas eu no meu pensamento sim a juventude ela se baseia em tudo então o nosso futuro depende delas também o executivo também sobre as feiras itinerantes que é de suma importância vereador Eva em período de pandemia a gente vê da necessidade então ajudar porque a gente vê na feira do produtor inúmeras pessoas que vão lá e colocam sua banca só que tem uma grande parte que não consegue se contemplar então que isso sirva de um alento para essas pessoas que vivem lá no interior dos outros projetos também então falando sobre do nosso excelentíssimo vereador Meirelles como o padre Wilson desculpa quando o Wilson falou aqui eu concordo plenamente com a a forma que ele é apresentado só que nós não podemos esquecer de algumas coisas que são são básicas principalmente na parte da educação infantil então nós nós vemos a educação infantil no primeiro momento como uma coisa fundamental para o crescimento da criança não é vereadora Regina que é ligada diretamente a isso eu falo muito com uma professora que eu tenho em casa e ela me diz que a educação infantil Wilson ela é mais importante até que a universidade porque na educação infantil é lá que a criança aprende a desenvolver o respeito e a empatia pelos outros então ela não vai lá para ser educada ela vai lá para aprender e aí temos podíamos citar várias coisas aqui né Regina psicomotricidade a questão da fala a criança fala com movimentos desde quando ela nasce então isso tem que ser tratado como o Fabiain falou o Wilson aqui e a Regina a muitas mãos mas a intenção é fantástica a gente sabe da necessidade e naquilo que no projeto da vereadora Ada também né os dois tanto do restaurante popular que é também em tempos nós passamos hoje isso é uma importância agora nós não podemos esquecer Ada que é a educação infantil e a gente volta lá como um todo infantil até a adolescência séries iniciais a educação infantil ensino fundamental o ensino médio que a educação não é um direito dos pais é da criança então nós temos que contemplar eles a aprender e a gente não pode tentar superar essas etapas não é Meirelles com coisas que a gente tem que criar para o nosso próprio gosto então a gente tem que estudar muito sobre isso então é isso Obrigada vereador Sargento Trindade Vereadora Eva Valéria Lourensato Boa tarde senhora presidente colegas vereadoras vereadores comunidade que nos acompanha eu praticamente já fui contemplada especialmente com a fala do vereador Trindade mas só quero ressaltar duas questões primeiramente parabenizar o vereador Michel e dizer que tem todo o meu apoio a criação do Conselho da Juventude eu só gostaria de destacar que eu já ouvi acho que umas duas ou três vezes aqui nessa tribuna colegas vereadores falando não é política e daí me ative agora de procurar ali no Brasil escola que é do site UOL o que que é política porque eu discutia muito durante a campanha com as pessoas gente política não é uma coisa ruim política a gente faz toda hora em todos os lugares onde nós estivermos e no site UOL diz o seguinte política é a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida tem coisa mais linda doutora Alberi então eu desejo sinceramente que no Conselho da Juventude exista muita política vereador Michel porque a política é uma coisa linda e nós temos que ressaltar isso para a nossa comunidade principalmente nós que estamos aqui na política eleitoral e partidária também e em relação ao projeto do vereador Meirelles também quero parabenizá-lo vereador e dizer que eu não sei se o projeto claro nós vamos discutir agora nas comissões eu não sei se concordo ou não agora mas eu tenho certeza de uma coisa vereadora Regina as mulheres estão sendo muito penalizadas com esta pandemia e me preocupa bastante durante a campanha especialmente na Vila Donária eu encontrava famílias que tinha uma mulher e numa casa ela estava cuidando de 15 crianças e daí eu questionei ela mas por que? ela me disse assim Valéria as minhas vizinhas são pessoas pobres e precisam trabalhar não tem aula as escolas não estão funcionando então nós temos que eu não sei se a alternativa será esse tipo de projeto vereadora Meirelles mas eu acho que é uma grande oportunidade para nós discutirmos como que nós vamos ajudar estas mulheres que precisam sair de casa trabalhar e que tem filhos de seis meses a cinco anos que precisam estar num ambiente qualificado que lhe dê condições de vida de desenvolvimento e que as mães possam sair sem se preocupar com os filhos se vão se acidentar se vão ter o mínimo para passar um dia obrigado questão de ordem presidenta Janaína Portela posso terminar então a discussão aí da pauta dizer para os colegas bem como a senhora falou agora vereadora Eva isso já existe na informalidade então nós estamos aqui criando um projeto para que tenha legalidade e para que essas mães possam cuidar e claro convido a vocês nós estamos discutindo conversando e vamos construir até o dia da votação mas no meu projeto tem alguns critérios tem alguns critérios para que as mães possam desenvolver esse trabalho então convido vocês que apreciem avaliem com carinho para que nós possamos ajudar essas mães crecheiras que muitas vezes dependem desse trabalho aí e os pais também que trabalham precisam deixar em algum lugar seguro tá bom só isso muito obrigado para a comunicação urgente e importante de líder vereador inscrito do PSL vereador Rodinei Candeia uso da palavra cinco minutos senhora presidente senhores senhoras vereadores senhores que nos acompanham vereadora Eva para resolver a situação dessas famílias muito simples basta voltar às aulas eu venho aqui fazer uma comunicação a respeito justamente desse tema da sala de aula e quero dizer aqui que eu tenho discordado das posições do governador mas são discordâncias pontuais que eu fundamento com dados mas eu não quero desfazer de todo um sistema que o senhor governador se baseia para tomar suas decisões e deslegitimá-lo para o que ele foi devidamente eleito nesse aspecto eu acho muito ruim quando por exemplo a juíza da primeira vara da fazenda pública de Porto Alegre resolve que o governador não tem autoridade para decidir a respeito da volta ou não das aulas justamente das crianças acho que os elementos técnicos que ele tomou a decisão para que as aulas pudessem ser retomadas a partir dos primeiros níveis foram suficientes para tomar essa decisão quero crer que sim e aí uma juíza decide outro juiz decide que o município de Porto Alegre não pode dar tratamento precoce olha eu até posso ter dúvidas quanto a eficácia ou não assim como nós temos dúvidas várias coisas agora você tirar o direito de um município fornecer o medicamento que o seu profissional legitimamente me recomenda por uma decisão judicial a uma politização da justiça lamentavelmente a própria congestão esteve suspensa por uma decisão judicial e graças a uma ação da Procuradoria-Geral do Estado voltou o município de Passo Fundo e os outros municípios a ter esse direito pois agora em relação às aulas esse é o meu registro a Procuradoria-Geral do Estado ela entrou com a ação de argüição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal ora isso que eu falei a respeito de competência para decidir senhoras e senhores é uma competência constitucional é um preceito fundamental que o Governador do Estado tem lá no artigo 84 chefe do Poder Executivo de administrar se ele não pode o prefeito se não pode o presidente se não pode o governador administrar o judiciário fica administrando por ele tem uma invasão de competência e fere o princípio da separação dos poderes a tripartição dos poderes que também é princípio fundamental mas nesse caso específico o mais importante é o direito fundamental à educação lá do artigo 6º caput da Constituição Federal e que deve ser prestigiado sim para essas crianças que estão em idade de formação na mais tenra e mais importante idade eles tem que ter esse atendimento inclusive em alguns casos vereadora Regina de ter até mesmo alimentação porque para nós montarmos uma estrutura de distribuição para atender as 80 escolas de passo fundo é uma coisa complexa é muito mais fácil nós temos as aulas lá e essas crianças terem alimentação desde que tenha evidentemente a segurança sanitária que tenha todas as medidas porque se não se nega a essa criança o direito à própria educação e o princípio da universalidade da educação que também está no artigo 205 da constituição o princípio da liberdade de ensino que está no 206 e principalmente a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes em respeito à condição peculiar das pessoas em desenvolvimento então se nós podemos garantir protocolos de segurança com todo respeito essas crianças em terra e idade principalmente as mais necessitadas tem que ter prioridade perante o estado brasileiro de lhes fornecer a educação tão importante para o seu desenvolvimento tão importante para uma vida futura plena e sadia obrigada obrigada vereador rodinei candeia próximo inscrito para comunicação urgente e importante de líder vereador evandro meirelles do ptb aproveitar esse espaço do ptb aqui no momento que fui pegar a parte ali do vereador gringo altamir dos santos não deu mais tempo então agora vamos aproveitar aqui esse espaço para nós relatarmos sobre a indicação que fiz junto com o nobre colega vereador altamir dos santos o gringo grande taura grande líder comunitário do bairro José Alexandre Záquia e para nós é um orgulho gringo estarmos aqui junto lutando pela nossa comunidade porque lá eles dependem muito de nós e é dessa forma que nós vamos trabalhar junto com o gringo para levar as melhorias necessárias para o nosso querido bairro José Alexandre Záquia sabemos de muitas pautas lá que tem para ser feita mas precisa união e esforço de todos e aqui junto com o gringo junto com os outros colegas vereadores junto com o poder executivo junto com o secretário assim vamos fazendo a boa política e fazendo a política de resultado e foi o que nós fizemos essa semana passada né gringo foi semana passada nós protocolamos juntos uma indicação de ampliação das escolas do bairro José Alexandre Záquia escola Guaracim Barroso Marinho do ensino fundamental e também da EMEI Margarida pois as duas escolas já não estão comportando todas as crianças do bairro José Alexandre Záquia e onde nós temos relatos quiser usar o microfone de aparte vereador gringo pode ficar à vontade para me auxiliar relato de pais que estão levando seus filhos para outras escolas para outros bairros e nós soubemos a distância do bairro José Alexandre Záquia o bairro José Alexandre Záquia é muito distante aqui da nossa cidade tem que atravessar por uma BR 285 uma BR muito movimentada e muitas vezes crianças sendo levadas por outras crianças um pouquinho de idade um pouquinho de idade maior adolescentes para atravessar a rodovia para poder levar no Valinhos então isso nós não podemos admitir e nós temos que trabalhar em cima em busca disso e por isso que estamos indicando ao nosso executivo ao prefeito Pedro Almeida que eu sei que é um prefeito muito sensível muito atencioso e vai avaliar com carinho essa demanda que nós estamos levando ao executivo a ampliação dessas escolas porque nós estamos necessitando há muita fila de crianças que estão precisando dessas vagas e sem contar que nós temos os espaços físicos nós temos espaços para poder ampliar essas escolas com cedo a parte vereador Altamir dos Santos professor Grinco questão de ordem presidenta contemplando as palavras do colega vereador Ivandro Meirelles ressaltando o que eu coloquei antes na tribuna a necessidade lá é bem significante há muitas demandas de necessidade de vagas hoje e também no olhar aos jovens que torna a dizer 15, 16 anos 17, 18 enfim naquela idade que eles devido a suas necessidades familiares eles se obrigam a trabalhar mais cedo e dentro disso essa questão de necessidade de vagas eles também perde o interesse do estudo porque no bairro não tem vaga aí então se no bairro não tem vaga e hoje em dia a questão de interesse cada vez vem a ser amenas né então a gente entende que é essa reivindicação esse pedido essa indicação sendo feita por por nós vereadores aí tendo conhecimento dessa causa como outros bairros da cidade também mas sem dúvida alguma vereador Meirelles nosso poder executivo junto aos demais colegas vereadores vamos lutar por essa necessidade de nossa comunidade onde eu moro lá desde que nasci e tenho grande conhecimento disso e aqui boto a minha palavra de conhecimento sobre essa causa naquela comunidade colegas vereadores mas também em outros locais de toda a cidade onde em questão de saúde e educação o vereador professor Gringo aí está imbuído nessas causas aí que devemos juntos buscar uma solução o vereador quanto antes obrigado pela parte valeu professor Gringo estamos aí juntos paletando e trabalhando vereador Michel queria parte só por que questão de ordem desculpe colega concedida vai dar três horas de sessão plenária pelo nosso regimento solicito presidente uma prorrogação temos mais uma vereadora escrita para comunicação ok bem lembrado vereador coloco em votação o encerramento da sessão ou a manutenção a prorrogação para contemplar a inscrição da vereadora Ada cinco minutos apenas vereadores que concordam com a prorrogação mantenham-se como estão quem entende contrário por favor ergue a mão concedida a prorrogação vereadora Ada Muraneto enquanto a vereadora Ada se movimenta eu tenho um aviso importante do administrativo da câmara quanto a indicação dos líderes de bancadas para o conselho de ética obrigada quem ainda não fez indicação que proceda vereadora Ada quero só me manifestar rapidamente a respeito do nosso projeto não surgiu da Ada esse projeto do ensino domiciliar ele já é debatido há muitos anos no congresso nacional ele já tem parecer de não ser inconstitucional do STF em 2018 está sendo novamente debatido o projeto de lei de 2012 que foi proposto pelo deputado Lincoln Portela do nosso partido lá de Minas Gerais e eu convido os colegas a estarem realmente estudando esse projeto e nos ajudando na construção dele quanto a que a vereadora Regina colocou ela diz aqui que não vem fazer leis para poucos então quer dizer que não defende minorias né eu digo que eu defendo qualquer direito do cidadão independente se for um ou um milhão e também quanto a vereadora Eva que falou que a política é linda concordo vereadora mas a politicagem é horrível então aqui o nosso repúdio também as manifestações aí do no no facebook do conselho municipal de saúde né nós estávamos lá em cima não podemos nos manifestar mas o nosso repúdio a politicagem nós não podemos aceitar a política é linda mas a politicagem é horrível declaro é encerrada a sessão muito boa noite e aí e aí e aí